Muito boa tarde a todos os amigos que nos acompanham no nosso canal no YouTube e também nas nossas mídias digitais, nas nossas mídias sociais, né? E mais uma vez estamos fazendo aí uma entrevista através dessa live, né? Uma entrevista ao vivo com um jogador brasileiro, dessa vez é um jogador de futebol atuante, né? Que a gente já fez também com treinadores de futebol, com futebolistas de um modo geral. Toda semana a gente traz um convidado super especial para estar batendo esse papo aqui conosco a respeito das coisas do futebol, principalmente do dia a dia, né? Da rotina do futebol, desses futebolistas brasileiros no exterior. Daqui a pouquinho eu vou apresentar para vocês o nosso convidado de hoje, mas antes eu não poderia deixar de pedir a todos que nos acompanham para se inscreverem no canal. É aqui, cadê? Aqui, dedinho. Opa, opa, aqui. Você clica aqui, né? Aqui nesse vermelhinho. Tá. Você clica aqui, pronto. Tá inscrito no canal. É aqui, exatamente aqui. Tá inscrito no canal. Você também clica no sininho, tem um sininho ali. Ali você tá ativando as notificações, ou seja, toda vez que tiver um vídeo novo, semanalmente nós temos trazido aí um vídeo novo, né? Uma entrevista nova com um futebolista brasileiro no exterior. Então, você ativando o sininho, você vai receber a notificação toda vez que tiver um vídeo novo no ar. E também você curtir esse vídeo, os outros vídeos, né? Dezenas de vídeos aí. Quase 30 vídeos que nós já temos de entrevistas com esses jogadores brasileiros aí que atuam no exterior, nos mais diversos países dos vários continentes. Nós já trouxemos jogadores e treinadores da Ásia, da Europa. Semana passada tivemos um representante brasileiro na África e hoje um representante brasileiro da Europa. Então, você vai se inscrevendo no canal, que também você consegue participar aqui conosco, né? Bater esse papo conosco, interagir, fazer perguntas, mandar mensagem, né? Pro nosso convidado. Então, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações, curta os vídeos, comenta e também compartilha aí, deixa sua sugestão. Na descrição desse vídeo tem o nosso e-mail também. Se você tem alguma sugestão, pode mandar um e-mail pra gente, que a gente tá sempre nessa interatividade aí, lendo os e-mails e tal. Se tem algum jogador, algum país, de repente pra gente tentar fazer alguma live também, né? Deixar uma sugestão, alguma crítica também, elogia e fica à vontade, né? Através dos nossos canais de comunicação. No Instagram é o arroba blog do Roberto Silva. Portanto, no Instagram, arroba blog do Roberto Silva, lá tem sempre um conteúdo um pouco diferente do conteúdo do Facebook, né? No Facebook a gente faz normalmente as atualizações dos gols dos jogadores brasileiros que atuam no exterior e no Instagram é um conteúdo primariamente parecido com jogadores brasileiros no exterior, mas a gente faz sempre uma dinâmica um pouco diferente das conquistas dos jogadores, as transferências dos jogadores entre os clubes, entre os países, as conquistas individuais, as conquistas por equipe e também no Facebook, né? No Facebook que a gente já tem aí sete anos com a nossa página lá, facebook.com barra blog do Roberto Silva, tudo junto, é blog do Roberto Silva lá no Facebook. Então, você pode aí participar conosco também mandando suas mensagens, mandando as suas perguntas e eu vou apresentar a partir de agora para vocês o jogador que estará conosco, né? Participando desse bate-papo diretamente do continente europeu, mais precisamente da Macedônia, da Macedônia, portanto, o Fernando Augusto. Eu perguntei para ele como que ele preferia ser chamado de Fernando Augusto ou de Fernandinho, porque muita gente conhece ele no meio futebolístico também como Fernandinho. Ele me deixou à vontade para escolher ou Fernandinho ou Fernando Augusto, eu preferi Fernando Augusto e ele colocou ali também no nome dele ali, Fernando Augusto, né? No GC e eu quero desde já agradecer ao Fernando por ter aceitado esse nosso convite e dizer para ele aí que a gente espera passar aí uma hora, né? De um papo bem gostoso e ele contando aí um pouco da história da sua vida e principalmente a história da sua carreira dentro das quatro linhas. Obrigado, Fernando, por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Roberto. Eu te agradeço o convite, é um prazer falando com você, está podendo contar um pouquinho aí sobre a minha trajetória, essa trajetória difícil que a gente tem, que a gente tem que enfrentar, né? Nesse mundo futebolístico. Então, é sempre legal a gente estar batendo um papo e mostrar um pouco do nosso trabalho pra você, né? Pra você e pro pessoal que também te acompanha. Legal, Fernando, legal. O Fernando chama Fernando Augusto Rodrigues Araújo, né? Tem 27 anos, é um jogador que está aí numa idade bem madura e bem legal. Joga de lateral esquerdo atualmente, embora eu tenha visto algumas atuações que ele tenha feito também na meia, né? Ele é um jogador canhoto, é um jogador que tem muita habilidade, tem um bom passe, enfim, finaliza bem. Ultimamente tem feito, inclusive, alguns gols. O pessoal tem brincado com ele, ele mesmo tem brincado com ele mesmo, fala, está gostando de fazer gol. Tem aparecido aí algumas vezes lá na nossa página no Facebook. E é natural de Araxá, Minas Gerais, sou. Minas Gerais, é natural de Araxá. A gente vai conversar sobre isso também. Ele tem uma relação muito bacana lá com a sua cidade, já defendeu o clube da sua cidade de Araxá. Eu acho muito importante que o jogador também tenha essa identificação, né? Com as suas raízes. Às vezes a gente vê alguns jogadores aí que tem que pedir, pelo amor de Deus, para o cara voltar onde nasceu, foi criado, né? Viveu a sua infância, adolescência. Pô, pelo amor de Deus, aparece aqui, cara. Você nunca mais apareceu. O Fernando, não. O Fernando, inclusive, tem aqui, a gente vai colocar daqui a pouquinho, algumas situações que a gente percebe e conota que é bem bacana, né? Dessa relação dele com a sua cidade. E, Fernando, eu queria saber, né? É uma pergunta, assim, quase que trivial para todo mundo, né? Como é que foi o início da sua carreira, né? Com quantos anos que você foi federado a primeira vez? Que a gente, às vezes, vê alguns jogadores que não fizeram base em lugar nenhum, né? E acabam explodindo aí no profissional. Eu acredito que na sua carreira não tenha... Eu já pesquisei, né? Conheço um pouco da sua carreira. Você fez base. E eu queria saber, assim, como é que era o alicerce da tua família, né? Eu não sei exatamente com quem você foi criado, com seus pais, com seus avós, mas se eles te apoiavam, sempre te apoiaram, né? Te levavam para as peneiras e, enfim, como é que foi esse teu início lá? Com quantos anos? Conta um pouquinho para a gente desse teu início, lá na base, lá na raiz, como é que foi? Eu vou tentar resumir um pouquinho, que é um pouquinho longo. Tudo bem. Porque eu considero, assim, eu considero uma história bacana, sabe? Eu também. Então, eu gosto de contar, mas para eu contar detalhadamente, fica um pouco longo. Como você disse, eu sou de Araxá, né? Minas Gerais. E eu morava num bairro simples lá, né? Que, na época, a gente tinha uma geração de crianças da mesma idade, que era muita gente. Então, era uma molecada, era muita gente. E naquela época não se tinha tanto, quase não se tinha celular, essas coisas. Então, o dia a dia era bola na rua, pipa. Aquelas brincadeiras raízes que a gente diz, né? E um dia, a gente sempre estava jogando bola na rua, tinha uma casa abandonada, na esquina de baixo da rua da minha casa. E lá tinha uma terra, assim, mais fofa, né? Eu estava sempre jogando bola na rua, na rua, na rua. E aí, pô, vamos jogar bola ali na casa, a gente faz um gol lá no quintal, lá, vamos jogar. Vamos. E aí, o que foi? O presidente do bairro morava umas quatro ruas abaixo da minha, ele estava voltando do serviço, desceu e viu aquele tanto de moleque lá na rua, né? E aí, ele pegou e chamou a gente e perguntou se a gente queria que abrisse o campo do bairro lá, para a gente poder jogar no sábado e no campo mesmo, né? Não ficar jogando lá na casa abandonada e tal, para a gente poder ter o lugar certo mesmo, para a gente poder jogar pelo menos uma vez na semana. E aí, a gente foi. Fomos chamando amigo, chamando amiga, e um dia apareceu um cara lá olhando, assim, meio que de longe, observando e tal. Aí, ele foi chegando aos poucos, deu a ideia de montar o time no bairro. E aí, aquela brincadeirinha ali na rua virou um time de sub-13, sub-15, sub-17 e depois sub-20. E era muita gente aí, era um bairro grande, né? Fui chamando dali, chamando daqui e aí montou o time. Dali, nós disputamos o campeonato da cidade, a prefeitura da cidade organizava torneios, né? E eu disputei o campeonato da cidade, o time lá do nosso bairro foi campeão, eu fui artilheiro, na época eu era atacante. E aí, o pessoal da Escolinha do Cruzeiro me chamou para ir para o time deles lá, né? Só que eu não queria largar o time. E aí, você tinha quantos anos nessa época? Essa época eu tinha 14 anos. Mas isso tinha, lá na cidade mesmo, tinha a Escolinha do Cruzeiro, não era ainda para ir para o Cruzeiro mesmo, não. Só que eu falei, não, eu vou, se eu for para lá, eu vou jogar contra o time do meu bairro, eu não vou, vou ficar aqui. E aí, eu fiquei no time do bairro. E aí, um dia, meu pai é muito ligado a esporte, ele é cruzeirense, apaixonado, né? E ele chegava do serviço, já ligava o radinho para escutar as notícias, né? E aí, na propaganda lá da rádio, no intervalo lá, falou de uma peneirada que ia ter em Araxá para o Cruzeiro, que seria realizado através da Escolinha do Cruzeiro, essa que tinha me convidado. E aí, meu pai ouviu e falou, ó, Fernando, você vai. Ah, vê aí, então, eu vou, se for, eu vou. Aí, pegou, ligou lá para ver como é que era, né? Aí, tinha que pagar a inscrição, tinha que comprar o uniforme, tinha que isso, aquilo. Não, não vou, não, não vai ficar gastando dinheiro com essas coisas, não. Foi isso. Não, você vai, você vai. Mas você torcer para o Cruzeiro? Sim, eu sou cruzeirense. Ah. Sou cruzeirense. Aí, eu, não, não vou, não, meu pai, não, pode ficar tranquilo, você vai, sim, eu vou pagar, você vai. E aí, eu falei para o treinador que eu não ia, porque era caro. É, não, não, a gente quer você, já fazia tempo, já, você compra só o uniforme, só, não precisa pagar a inscrição, não precisa pagar mensalidade, só o uniforme que a gente não pode te dar, porque, ah, beleza. Aí, eu peguei e fui, disputei o campeonato lá, um outro torneio, que aí já era regional, não era municipal, né? Aí, o time lá do meu bairro não disputava, então, eu já fiquei mais tranquilo. E... A tua preocupação era não jogar contra a molecada lá do teu bairro, né? Ah, pô, não dá para jogar contra a molecada, não. Você vê que a inocência, né, da cabeça da criança, né? Aí, eu fiz a peneirada para o Cruzeiro, passei na peneirada, fui para o Belo Horizonte, fiz duas semanas de teste, passei no teste. Aí, eu voltei para Araxá porque eu tinha que terminar a escola, né, foi no final de ano, e aí o pessoal falou para mim, ó, vai ter o torneio em janeiro, que na época era Cruzeiro Cup, hoje é BH Cup, tem uns... Até clubes internacionais participam e tal, a gente te liga ou no final de dezembro para você vir e participar da Cruzeiro Cup e depois da Copa Votorantim, que é o Campeonato Brasileiro Sub-15, né? Ou a gente te liga para você voltar um pouco mais tarde. Aí, eu voltei e disputei esse campeonato, fiquei três jogos de vitória que eu tinha acabado de chegar, ainda assim fui hostilheiro, né? Depois, durante o Campeonato Mineiro, eu era o hostilheiro da equipe também, e aí, numa brincadeira lá, coisa de moleque, molecada lá, eu quebrei uma divisória que tinha lá no alojamento lá, acabei sendo mandado embora. Caramba! Aí, eu fiquei revoltado, não queria mais jogar bola, falei que não ia mais jogar bola, voltei para lá, tá? Mas, peraí, isso você estava lá em BH, é isso? Lá em BH, na Toca 1, na Toquinha. Ah, legal, cara. E de Araxá, né? Desculpa aí a ignorância, porque eu não conheço, até porque Minas Gerais tem muitos municípios, né? De Araxá para BH é muito longe? É, 380 quilômetros. Ah, caramba, é bem distante, né? É, é longe. E aí, você, no tempo ocioso, fez uma traquinagem lá, fez uma coisa lá que o pessoal não gostou, pronto. Não, foi brincadeira, cara, foi brincadeira de criança da época e um pouco de azar, porque a gente estava assistindo o jogo da Libertadores, 2008. 2008. Fluminense e São Paulo. Se eu não me engano, ficou 4x3 para o Fluminense, o Washington, coração valente, fez um gol no finalzinho, de cabeça. E, pô, tinha uns caras lá, que eram São Paulinho, que os caras eram muito chatos, velho. E aí, os São Paulinhos estavam no último quarto reunidos, assistindo o jogo, e quem estava torcendo contra estava no primeiro quarto. E aí, quando saía gol de um ou de outro, a galera ia lá no outro quarto zoar, né? Aham. Nesse último quarto, tinha uma divisória que separava o alojamento, o nosso alojamento, do alojamento do pessoal do intercâmbio. Tinha uns chineses que iam lá para a Toca da Raposa lá, enfim. E aí, na parede, nas laterais, tinha a parede e a divisória por cima da parede. E, no fundo, tinha só a divisória, sem parede. E aí, a gente veio para zoar os caras trancaram a porta, né? E aí, os moleques bateram na porta e bateram na parede, chutavam a parede. E eu vim correndo e chutei a divisória sem parede. E aí, caiu eu e a divisória, tudo para o lado de lá. E aí, tinha câmera, né? Tinha câmera, alguma coisa. Os caras pegaram e me mandaram embora. Eu falei, pô, mas foi sem querer, a gente estava brincando e tal. Eu falei, não, me mandaram embora. Aí, eu falei, eu fiquei indignado. Caramba, que chato, hein? Aí, eu fui embora, falei que não ia mais jogar bola. Tenho minha chuteira para a molecada lá na rua, lá com os moleques mais novos lá na rua. E aí, ia ter uma... Em 2008, o Atlético... Era o ano de centenário do Atlético Mineiro, né? E aí, eles realizaram um torneio que chamava Copa Centenário. Copa Centenário do Atlético. E teve mais de 90 cidades. Não disputava Cruzeiro Atlético e a América não disputava. Eram só os clubes de interior. Eles falavam que era seleção de cidade, mas... Todos os times de interior que... Todos os times de interior que tinham time foram que participaram, né? Entraram como seleção de Araxá, seleção de Uberaba. Mas eram todos os times da cidade mesmo. O time Araxá Sport, Uberaba Sport, enfim. E aí, o diretor foi lá em casa para me chamar. E eu, não, não vou, não quero mais jogar bola. Início e aquilo. Falou, convenceu, convenceu. E falou na cabeça da minha mãe, do meu pai, dos meus amigos. Não, me ajuda, me ajuda. E... De última hora eu resolvi ir, peguei e fui. Entrei no clube. Aí eu era o capitão do time. A gente foi campeão, festeleiro. Em 13 jogos eu fiz 22 gols. E aí... Em 13, fez 22? Em 13 eu fiz 22. Caramba. Na época... Na época eu era atacante e eu treinava com... Eu treinava com a equipe profissional já do Araxá. Com 15 anos. Que legal, cara. Eu treinava profissional e jogava no sub-15. E aí teve até uma história engraçada que... Conta aí. História engraçada é sempre bom. Pouco antes da final, a gente... Eu treinando profissional, Pô, teve um atacante, manchucou. Dois atacantes estavam suspensos. E o time tinha cinco atacantes, né? E eu era o sexto. O treinador era o Palinha, aquele atacante que jogou no Cruzeiro, antigamente jogou no Cruzeiro, jogou no São Paulo. Hoje ele trabalha no Boston City, lá nos Estados Unidos. Ele era o treinador. E aí ele chegou em mim e falou, Fernando, eu estou pensando em te colocar para jogar. O que você acha? Falei, pô, professor, eu estou treinando aí, todo dia apanhando dos caras aí, para jogar mesmo. Porque os caras desciam a madeira em mim. Não aliviava não, né? Não, batia. E o capitão, até hoje, ele é amigo meu. Ele batia em mim, já me levantaram e falaram, eu estou te batendo, porque você vai ajudar nós no jogo. Você ainda vai jogar. Com 15 anos, você vai jogar e você vai ajudar a gente. No jogo, os caras vão te bater. Então, eu tenho que te bater aqui para te preparar. Falei, não, capita. Está tranquilo, pode bater. Me batia. E aí, o Palinha me chamou, conversou comigo, eu falei, não, pô, vou. O jeito que eu treino aí é o jeito que eu vou jogar comigo. Não tem segredo, não. Futebol é... Não, é isso que eu queria ouvir mesmo e tal. Aí, falou, isso acho que foi na segunda-feira, o jogo era no final de semana. E aí, na quarta-feira, veio, e SBT, Globo, Record, Bandeirantes, e rádio, porque era uma... Não é... Hoje em dia, está pintando aí uns caras aí que estão jogando no ovo, né? Tem até um moleque do Atlético Unido que eu esqueci o nome agora, que está jogando agora, tem 16 anos. Tem um no Santos que às vezes aparece também no ovinho também. Mas era uma... O Botafogo no Rio também, o outro dia botou um garoto com 16 anos também. É. Mas não é uma situação tão comum de se ver, né? E aí, eu com 15 anos no time de interior para jogar já profissionalmente, foi uma coisa assim, foi uma notícia que gerou interesse, né? Então, apareceu todo mundo lá no dia do treino, lá, e isso e aquilo. Eu falei, pô, agora sim, agora eu vou virar jogador. Aí, o jogo era no sábado, no domingo, não me lembro. Na sexta-feira, o diretor me chamou. Fernando, você não vai jogar, não. Ah, meu Deus. Nossa, tá de sacanagem, você tá brincando. Não, você não vai jogar. Eu falei, pô, eu tava lá em casa, tranquilinho, você foi lá e me encheu o saco para eu voltar a jogar bola. Eu não queria. Você me enchendo o saco para eu voltar a jogar bola. Aí, eu voltei, eu animei, agora eu tenho o tempo de jogar profissionalmente com 15 anos, você chega em mim e simplesmente fala para mim, Fernando, você não vai jogar. Nossa, você tá de sacanagem comigo. Que balde de água fria, né? Tá louco. Aí, ele falou assim, ó, eu não fui lá na sua casa te chamar, te fazer voltar a jogar bola à toa. E eu também não tô falando que você não vai jogar o jogo à toa. É para um motivo bem melhor. Pode ter certeza que é um motivo bem melhor. Eu falei, ah, tá bom. Se não for para me levar para fazer teste em nenhum time, porque eu não vou passar o que eu passei no Cruzeiro em time nenhum, mãe. Aí, ele, não, fica tranquilo. Amanhã você pede para o seu pai e para a sua mãe vir aqui que eu preciso conversar com eles. Ele, tá bom. Aí, chegou lá meu pai e minha mãe no outro dia, né? Ele tá lá conversando. tem um time que é o Fernando. Isso em 2008 ainda, né? Porque você é de 93. É, 2008, eu tinha 15 anos. Tem um time grande que é o Fernando. Eles não podem fazer contrato profissional agora, só com 16 anos. Mas já tem aqui todo um contrato como vai funcionar, vai ser contrato de 3 anos, vai ser assim, assim, assado. Vão receber um valor, um valor em dinheiro em mãos agora para poder ir e tal, tudo. Aí, eu falei, pô, não sei no Corinthians, vou arrumar minha mala já. Aí, o diretor deu uma risada só, ele falou, eu quero ver se você não vai para o Corinthians, não. E aí, pegou e mostrou, né, os documentos, os papéis. Eu falei, caraca, eu já sou Corinthians. Corinthians, cara. Porque eu não gostava do Corinthians por causa dos meus vizinhos. Meu vizinho era corinthiano, chato pra caramba. Nossa senhora, eu falei, pô, corinthiano não dá não. Eu falei, não, eu não quero jogar no Corinthians não, cara. E era justamente o Corinthians. Eu acho que Corinthians e Flamengo são os times que tem mais torcedores espalhados pelo Brasil inteiro. É claro que os outros times grandes também tem, Atlético, Cruzeiro, Vasco, São Paulo. Mas nem tanto eu conheço no Rio de Janeiro pessoas que torcem para o Corinthians. Quer dizer, de repente o cara nunca nem foi no estádio do Corinthians, vê um jogo do Corinthians, mas torce para o Corinthians. Eu nunca vi isso. É como tem no Nordeste, também muita gente torce para o Flamengo. Você está falando que em Araxá tinha vizinho corinthiano. Não, tem muitos, muitos amigos corinthianos na Araxá, muitos. Só poucos não. Que legal. Quer dizer, legal porque você estava indo para um time que o pessoal, com certeza os vizinhos lá quando souberam falaram, caramba, meu vizinho está indo para o Corinthians. Ah, não, é. Garoto lá. De primeiro momento eu não queria ir por causa disso, mas depois ficou mais bacana ainda por ter tanto amigo corinthiano, tanta pessoa conhecida também que torceu para o Corinthians. E sabe o que acontece também, Fernando, nessa idade? Como eu falei, a gente ainda tem um pouco da inocência juvenil. Então, assim, a gente ainda tem aquele sonho de de repente jogar. Eu falo isso porque eu também passei por isso, de querer jogar no meu time de coração, sonhar com o Maracanã cheio, eu que sou do Rio, sou torcedor do Flamengo, disputando Copa do Mundo. Eu tenho 47 anos de idade hoje, então em 94, na Copa de 94, eu fazia conta, quando eu tinha 13, 14 anos, eu falei, em 94 eu vou estar com 21 anos para eu ir para a Copa. 90 não vai dar não porque eu estava muito novo, mas 94, olha só, aquela loucura e tal, e tem essas besteiras. Eu nunca vou jogar no Vasco, no Fluminense, no Botafogo, eu sou Flamengo. E você é a mesma coisa, tinha aquela bronca do Corinthians e tal, mas você ainda não tinha essa mentalidade, ainda aguçada, ainda queria, com certeza o que você queria naquele momento era jogar, brincar e tal, ainda não tinha aquela coisa ainda de defender uma camisa como jogador profissional, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida. E a hora que chega lá que você vê o que que é, porque a pessoa, a pessoa não, a criança, que vê ali as coisas ali tudo, que vê pela TV, não tem a dimensão do que é, né? Do que é um Corinthians, do que é um Flamengo, do que é um Cruzeiro, um Atlético, não tem a dimensão do que realmente é. E quando eu cheguei lá, eu falei, cara, que mundo é esse onde eu tô? É, verdade. Eu tenho até, eu também tenho até uma história um pouco curiosa, também vou contar rapidinho, porque a estrela aqui é você, né? Quem tem que contar a história é você. Em 88, eu tive uma passagem rápida pelo Juvenil do Botafogo e a gente foi fazer um jogo treino contra um time de profissionais que na época jogava a segunda divisão do Campeonato Carioca e quando o ônibus do clube chegou ao estádio tinha gente esperando como se fosse profissional e a gente tudo com... Eu era mais novo, né? Porque eu sou de 73, mas a base do time era 7172, eu tinha 15, mas tinha jogador ali o mais velho tinha 17 anos e o pessoal querendo... Na época não tinha foto, né? O pessoal querendo autógrafo, não sei o quê e tal, da molecada, né? Isso no Botafogo, né? E eu imagino você no Corinthians, né? Um clube de massa e eu vi... Daqui a pouquinho a gente vai passar aqui algumas fotos também do teu período no Corinthians. Você fez viagens para o exterior com o clube e isso deve ter sido muito mágico, né? Na sua carreira, na sua formação, vamos dizer dessa forma, porque além de ser a realização de um sonho, é aquilo que a gente estava conversando da formação, da base, da estrutura, porque tem jogador aí que às vezes não faz base, passa pelas categorias, queima as etapas e quando chega lá em cima, deslumbra, né? Porque nunca passou por aquilo quando era mais jovem e aí a coisa acaba não dando muito certo também, né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Eu tenho certeza que esse alicerce desse período que você passou no Corinthians foi de suma importância, né? Eu já conversei não só em live, mas eu já entrevistei, tenho amigos no meio do futebol, jogadores, que eles falam que essas etapas são muito importantes porque você vê um jogo de infantil, a dinâmica é diferente de um jogo de juvenil. Você vê um jogo de juvenil, a dinâmica é diferente de um jogo de juniores, de sub-20 e tal, ao passo, e a diferença é pequena, né? De dois anos, assim, de idade e tal, mas que nessa fase faz muita diferença, né, Fernando? Faz muita diferença, sem dúvida. Quando você é infantil, você vai jogar contra um... você é sub-15, você vai jogar contra um garoto sub-17, você sente esse peso, né? Por isso que a gente vê muito jogador aí que tá queimando etapa, mas a gente pode considerar que são jogadores que têm um talento acima do normal, porque não é fácil você chegar com 17, 18 anos num profissional e queimar as etapas que você tem que percorrer pra que aquilo te amadureça, né? Sem dúvida, sem dúvida. Foram quantos anos no Corinthians, no total, o Fernando? Foram cinco anos. Cinco anos no Corinthians. E os títulos? Eu vi que você ganhou um sub-16, ganhou uma Copa São Paulo, eu imagino, cara. Olha só, pra quem tá acompanhando aqui, tem aqui a Leia Ferreira deixou uma mensagem, jogador no exterior, olá, olá de Roma, ela tá na Itália acompanhando. Olá, Leia. Tem um outro amigo aqui também do Rio de Janeiro, jornalista meu amigo, é o Roberto, ele tem um canal dos campos pra rede, ele botou aqui boa tarde, boa tarde, Roberto, obrigado aí pela audiência. O Roberto tem um canal onde ele faz entrevista com ex-jogadores, né? Bastante, bem legal também, ele faz lives também e tá sempre acompanhando o nosso trabalho. Então, você, aí eu tava dizendo, né, que pra quem tá acompanhando, né, essa live, já vai se inscrevendo no canal, vai deixando sua mensagem, vai ativando o sininho das notificações. A gente tá recebendo hoje aqui o Fernando Augusto, jogador do Macedônia, lá da Macedônia. Eu falava errado até hoje de manhã e ele me corrigiu. Sabe por quê, Fernando? Eu leio, por exemplo, quando você pega e vê Barcelona, Atlético de Madrid, Milan, né, tá toda hora na mídia, então o cara tá falando. Agora, o Macedônia, dificilmente o cara tá falando, então você só lê, no meu caso. Eu leio, eu falo, caramba, como é que é essa pronúncia aqui, né? Ah, sei lá, eu vou chutar. E aí eu falava Macedônia, e o Jota é mudo, né? Mas agora eu aprendi. É, o Jota aqui, na verdade, não é nem que ele é mudo, ele tem o som de I. Ah, sim. E aí muitas coisas tem o I junto com o Jota. Algumas coisas não tem nem o I, é só o Jota. Aí você vai ler, você vai falar loja, por exemplo, na verdade é loia. Ah, legal. Interessante. E tu já domina o idioma o que? Macedônio e inglês. Eu falo mais Macedônio do que inglês. É mesmo, cara? É. É, porque a gente vai contar que você teve duas passagens, né, pelo país. Você passou primeiro pelo Pelister na temporada 16 e 17 e voltou para Macedônia na temporada 18 e 19, está na segunda temporada consecutiva, não é isso? Pela equipe do... Voltei na temporada 19 e 20. É verdade, desculpa, 19 e 20, 19 e 20 e agora 20 e 21. É que essa pandemia está me deixando meio maluco aí, me confundindo um pouco. Está na segunda temporada consecutiva pelo Macedônia. Vamos voltar então lá no Corinthians. Aí eu vi que você ganhou um título sub-16, né, e ganhou a Taça São Paulo em 2012, não é isso? Conta aí as contas que estão lá. O brasileiro sub-16 o Mundial do 17 na Espanha e a Copa São Paulo sub-20. Na Libertadores sub-20 do mesmo ano a gente ficou em terceiro lugar perdendo o campeão da época que foi o River Plate. No River Plate tinha Casares, que hoje está no Corinthians, ele era a estrela do River. O Casares é equatoriano? Equatoriano, joga no Rio. na... O clube que enfrentou eles na final foi o... o defensor do Uruguai, que tinha o fero do time era Arrascaeta, que hoje está no Flamengo. e... e no... nas quartas finais nós vencemos o Cerro Porten, que lá estavam os irmãos Romero, o André Romero e o... esqueci o nome do irmão dele, que joga na Espanha. Eu também esqueci. Foi o... campeonato muito gostoso de jogar, nível altíssimo, foi transmitido todos os jogos pela Fox Sports, foi um... bem legal. E aí na nossa equipe tinha o Rodinei, que hoje está no Internacional, o Ioran, que está no Atlético, é... o Iago Zagueiro, que chegou a jogar profissionalmente no Corinthians, recentemente agora estava no Goiás, não lembro onde que ele está agora. Matheus Vidot, goleiro, que foi até convocado para a seleção, chegou a ser convocado para a seleção, né? Tinha um pessoal legal ali, o Igor, lateral esquerdo, está no Havaí, enfim, tinha uma... foi uma geração muito boa ali do Corinthians. Esse que você está falando é o Sub-20 ou o Sub-17? Sub-20, isso foi da Libertadores Sub-20, nós vencemos a Taça São Paulo e aí nós fomos participar da Libertadores Sub-20, em 2012. É, eu estive vendo algumas fotos, né, e fazendo algumas pesquisas também a respeito daquele time lá, tinha o Marquinhos, PSG, né, também, tinha o Paulinho, que hoje está na Bulgária, está no Lebsk, também com muito sucesso, né, que era o Paulo Vitor na época, Paulo Vitor, Paulinho, enfim, tinha o Guilherme, que acabou de ser contratado esse ano pelo Cruzeiro também, né, era um jogador, Giovani, 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 desculpa, eu sabia que era com G, Giovani, foi contratado pelo Cruzeiro, jogou no Coritiba, então realmente o Corinthians, além de ser um clube de massa e arrastar multidões, é um formador de muitos jogadores aí, né, que às vezes o cara pega o jogador e fala assim, pô, esse cara aí roda, 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 e aparece num clube e tem um, né, pô, esse cara aí surgiu no Corinthians, no Palmeiras, no São Paulo, tem o Antônio Carlos, zagueiro, que até ano passado, se não me engano, estava no Palmeiras, agora está no Orlando City, o Mateuzinho, meia do Atlético-Gurianiense, agora recentemente foi para o Juventude, para a Série B, era uma geração muito boa ali, graças a Deus, muito, a grande maioria de nós ali conseguiu dar continuidade na carreira, que não é fácil, né? Não, não é, e eu participo de um grupo no Facebook, que eles colocam lá algumas fotos, né, antigas, fotos de times posados e tal, e aí eu fico muito triste quando eu vejo lá o cara botar assim, tipo, coloca lá o time do Botafogo de 1990, de juniores, aí fala assim, aí vem um lá e comenta, poxa, ninguém vingou, pô, ninguém vingou como? Como assim? Todo mundo conseguiu construir a sua carreira de alguma forma, em algum outro clube, manteve o seu futebol, só que hoje, ainda mais hoje, né, o Fernando, o funil, ele é muito complexo, ou seja, ele tem a boca larga e a saída muito estreita, nem todo mundo consegue chegar ao profissional naquele clube ali, no seu clube formador, né, por uma série de fatores, uma série de situações, e às vezes as pessoas, principalmente no Brasil, tem essa cultura de que o cara só vinga se ele tiver 50 títulos, tiver jogando no Corinthians a vida toda, no São Paulo, não é assim, o futebol, na verdade, tem vários fatores, tem muita gente boa, eu conheço muita gente do meu convívio, que fez base, chegou a profissionalizar e hoje, com 25, 26 anos, já parou, foi buscar outra profissão, né, por uma série de fatores, de repente, até mesmo a questão do empresário que atrapalhava, tem muito isso, né, porque às vezes o cara tem uma carteira de clientes ali, que tem um pouco mais de prestígio, e acaba deixando o outro, não, eu tô vendo pra você, não sei o quê, e o cara acaba cansando disso, fica três meses sem jogar, seis meses sem jogar, quando vê um ano, passou, e o vídeo do cara já não tá legal, né, e só quem tá no meio sabe como é que funciona, e eu entendo, por isso eu valorizo todos os jogadores, procuro divulgar bem esses jogadores que estão atuando no exterior, às vezes até o pessoal pergunta assim, eu costumo brincar, o pessoal fala, pô cara, como é que tu acha o cara lá no Vietnã, em Macau, não sei o quê, eu falo, pô cara, eu vou, eu vou garimpando, já falei, uma vez eu até brinquei com um amigo jornalista, eu falei pra ele assim, não, isso é mentira, eu não tenho o que fazer, eu fiquei inventando, ele falou assim, você jamais colocaria o seu nome em risco pra fazer esse tipo de brincadeira, porque a gente tem um nome a zelar, então a gente tem que fazer um trabalho que tenha respeito, e até em razão disso, as pessoas como você aceitam bater esse papo aqui com a gente, porque eu acho que é legal fazer essa, vai ficar pra posteridade aí no nosso canal, você vai poder mostrar pra sua filhinha, e falar aqui, papai, contando um pouco da história do futebol, isso é muito legal, eu valorizo bastante isso, porque eu sei a dificuldade que é, Fernando, eu tenho amigos, como eu te falei, do meu convívio, que passaram anos em determinados países, e tipo assim, terminava uma temporada, quando iniciava outra temporada, o cara tinha que ir pra lá em teste, não ia com um clube fixo, se não, já todo garantido, mesmo tendo prestígio no país, a gente sabe como é que funcionam as coisas, tem também, alguns treinadores aí, que não são brasileiros, que não gostam muito de brasileiro, o cara tem que matar um leão por dia, deixa o cara encostado lá de lado, mas enfim, isso aí são coisas que todas as profissões têm essas dificuldades, mas com muita garra, com muito talento, com muita perseverança, os brasileiros vão aí desbravando e mostrando o seu talento, né, e aí você profissionalizou, né, o Fernando, você profissionalizou, e você profissionalizou em qual time? Seu primeiro contrato profissional foi no Corinthians mesmo? Foi, meu primeiro contrato profissional foi no Corinthians, meu primeiro jogo como profissional foi pelo Flamengo de Guarulhos, que tinha uma parceria com o Corinthians. Era uma divisão inferior. Era, foi a três do Campeonato de Guarulhos. Como o Corinthians teve que sair do CT de Itaquera para a construção do estádio, eles pegaram o estádio do Flamengo de Guarulhos como sede, né, aí eles fizeram lá, construíram lá o alojamento para a base, treinavam no campo do estádio do Flamengo de Guarulhos e no Parque São Jorge e aí como parte do trato ali o Corinthians era o responsável pela equipe do Flamengo de Guarulhos na disputa do Campeonato da Série A3. Eles contratavam ali sete ou oito jogadores mais experientes de fora e unificavam com os jogadores do Sub-20 que o treinador solicitava. Aí eu joguei em 2012 e joguei em 2013. E lá na Série A3 é como o pessoal fala, o filho chora mas não vê, né, que é campo ruim, bola ruim, jogo 11 horas da manhã, o sol, uma lua na cabeça. Campo ruim. Não é fácil não, para nós ali ainda era bom porque a gente tinha uma estrutura de coisas, né. Então era um hotel bom para concentrar, os caras cuidavam do campo, lógico que como treinava muito no campo, nem sempre o campo estava nas maiores condições, mas eles ficavam dentro da melhor condição possível, dentro das possibilidades, né, então os caras cuidavam bem, viagem era no ônibus do Corinthians, então a gente tinha até uma condição boa, mas enfrentavam os campos ali que nossa senhora e logístico de horário de jogo complicado também, mas... Tem que passar por essas coisas. Aqui também a gente, pô, aqui agora está nessa época de frio aqui, e aí jogo uma hora da tarde, estamos jogando uma hora da tarde, você não sabe se almoça ou toma café da manhã antes do treino? Desculpa, a gente vai almoçar, tem dia que o cara chega com macarrão e frango, vai olhar o relógio às nove horas da manhã, pô, vou comer macarrão e frango às nove horas da manhã, não, 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 macarrão e frango às nove horas da manhã, pô, está maluco, não, beleza, obrigado, vou comer aqui, aí faz alguma coisa, faz um omelete, como um pão com ovo mexido, mas, pô, macarrão e frango, e é isso que eu ia falar, esse é um dos percalços, né, Fernando, porque eu imagino que você, mesmo tendo feito a base no Corinthians e tendo viajado bastante, você estava viajando com o Corinthians, viajando, sabendo que ia passar um período, ia jogar, ia voltar, é diferente de você ir para morar, porque você vai encontrar uma dificuldade cultural, né, de adaptação totalmente diferente, então, a sua primeira experiência no exterior, no futebol profissional, foi na Macedônia, ou você teve alguma outra que você passou algum tempo também? Não, foi na Macedônia. E aí, você, quais foram as maiores dificuldades, assim, idioma, clima, comida? Cara, no primeiro ano, foi tudo, idioma, comida, clima, foi, foi um índice de tudo, porque, a gente jogava, eu jogava no time do interior, o Pelister, é até um dos maiores clubes aqui da Macedônia, como é que eu nomeio? é Bitola? Bitola, Bitola. Bitola. Estranho, né, o nome? Bitola. Hoje, hoje, eles estão com a dificuldade, eles até estão mal no campeonato, a gente ganhou deles agora no último jogo, 2x1, mas é um clube que tem uma história muito, muito grande aqui no país, muita torcida, pessoal lá, apaixonado com o clube, a gente saía na rua lá, cara, saía na rua para ir tomar um café, ou para ir em um restaurante, para fazer alguma coisa, o povo parava a gente o tempo todo, tirar foto e, pô, deixa eu pagar um café, deixa eu pagar um chocolate, deixa eu pagar uma janta, e aí ganhava jogo, ia no restaurante, ia jantar, o pessoal do restaurante não queria deixar pagar a conta depois, porque tinha ganhado o jogo, então, assim, lá era um período bem bacana que eu passei lá, apesar das dificuldades, né, o Macedônio, pô, não entendia nada, 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 cheguei, não entendia absolutamente nada para comer, como não tinha quem ajudasse lá, então, a gente ia no mercado que tinha lá no centro, lá, que a gente imaginava que fosse o melhor, comprava ali o que, o que a gente imaginava que fosse bom, um arroz, que você podia levar a, pode levar a avó, que a gente tem a maneira de falar que arroz de vó soltinho, né, pode levar a avó para fazer que não vai sair o arroz, não vai dar certo, mas pô, caraca, como é que eu vou pegar esse arroz aqui, cara? quando você fala a gente, você fala você e os outros dois brasileiros que você jogou com o Lucas e com o outro Fernando, é isso? Isso, é, é, então você ainda tinha, quando você chegou, eu acho que o Lucas já estava, né? Não, eu fui o primeiro a chegar, eu cheguei, o Lucas chegou alguns dias depois, e o Fernando chegou, 2017, na metade do campeonato, é, depois de seis meses, caramba, então quando tu chegou, eu estava sozinho de brasileiro, né? Tá, eu fiquei os primeiros, eu fiquei os primeiros dez dias, eu fiquei sozinho, e aí foi engraçado, também teve a história, eu até, na época teve uma matéria que saiu para, para, para o Globo Esporte, e, e eles perguntaram da curiosidade, aconteceu um fato lá que, é, toda manhã, os primeiros dias eu fiquei num hotel lá, né, até organizar um apartamento e tudo, Lá em Bito, lá mesmo? Lá em Bito, e aí toda manhã a gente tomava café lá no hotel, e eu e um outro, um outro jogador, inclusive, tá até aqui comigo, aqui no Macedônia agora, e aí ele me deu um suporte, né, ele falava inglês, não era todos lá no, no clube falavam inglês, então ele falava até razoavelmente inglês, e aí ele tinha paciência de me ensinar as coisas, um pouco de inglês que eu, que eu entendia, ele me ensinava no Macedônia, para eu ir pegando um pouquinho, né, e aí todo dia de manhã a gente tomava café, e ia para o treino, e aí teve um dia que teve folga, ele veio para a Escópia, que ele é de Escópia, e na volta do dia seguinte que teríamos treino, ele foi direto para o treino, ele não foi para o hotel, e aí eu fui tomar café da manhã, e era todo dia a gente comia um omelete, uma salsicha e o pão lá, que é o pão já vem incluído ali e tal, duas salsichas a gente comia, e aí eu peguei e pedi o cara, falou, eu quero um omelete e duas salsichas, e o cara falou, não, não tem, não tem salsicha, eu falei, não, mas eu quero um omelete e duas, não, salsicha eu não tenho, eu falei, tá bom, então me dá só um omelete, ele pegou e fez assim, dois, e eu pensei que ele estava falando da salsicha, né, falei, pô, você falou que não tem salsicha, agora você está perguntando se é dois, é, duas, duas salsichas, tá bom, aí ele chegou com dois omeletes, o omelete é caprichado, eu acho que o omelete ainda tem uns seis, sete, o omelete é caprichado, olhei, o pessoal no hotel, tudo olhando para mim, que eu disse, pô, o que esse moleque está fazendo com dois omeletes desse tamanho aí, tá louco, aí eu olhava assim, dava uma disfarçada, falei, pô, vou ter que comer, né, chegou o omelete aqui, vou largar, vou ter que comer, comi os dois omeletes, peguei e fui treinar, como é que treina? Então, não tem que ter que comer treinar não, pô, falei para o cara, eu deitei lá na maca, lá, estou passando mal, o que aconteceu? Eu falei, pô, eu cheguei lá, pedi dois omeletes, eu pedi um omelete e duas salsichas, o cara me levou dois omeletes, não sabia o que eu fazia, eu comi, agora não dá para a gente treinar, mas esses caras deram risada, não deram risada, não, fica tranquilo aí, descansa aí, pô, descansa aí, eu fiquei deitado lá na maca, lá, pô, caramba, que loucura, hein, Bernardo, muito legal, cara, aí você, vamos voltar aqui um pouquinho, lá no Flamengo, né, e aí você parece que não retornou mais ao Corinthians, acho que terminou seu vínculo com o Corinthians, em 2013 e tal, você já era profissional, e aí você deu sequência na sua carreira, pelo que eu tenho aqui, né, de colinha, Araxá, Caldense, Juazeirense e o RT, é essa a sequência? Araxá, você, tinha tido aquela passagem lá no início, com 15 anos, ia jogar no profissional lá com palinha, mas não chegou a jogar, e aí depois você, do Flamengo de Guarulhos, você retorna para a sua cidade, para jogar, para ajudar o seu, o time da sua cidade nos profissionais? Na verdade, na verdade, depois do Flamengo de Guarulhos, eu retornei para o Corinthians, que o atleta no primeiro semestre, né, até maio ali, aí eu retornei, joguei o Campeonato Paulista Sub-20, pelo Corinthians, aí já como lateral, que foi com o Osmar Moss, que eu me firmei como lateral, até então eu jogava em algumas necessidades, eu sabia fazer função, mas com ele eu me tornei lateral definitivamente, eu era até um dos mais contados para subir para o profissional, mas infelizmente naquela época, eu acabei que sair um pouco dos trilhos ali, no extra campo, e aí me prejudicou, muito por causa disso eu saí do Corinthians, muito por causa disso, na verdade, que se eu tivesse andado do jeito que eu andei os quatro anos anteriores, talvez eu não estaria lá mais, mas com certeza eu teria figurado alguns anos lá, na equipe profissional. Você acha que deu uma deslumbrada nessa época, ou deu uma desanimada de ter saído, ter encontrado essa dificuldade na A3, o que você acha que pode ter influenciado negativamente para você na volta não ter se firmado? Não, na verdade, na verdade foi uma deslumbrada, eu falo que o pessoal que me conhece, lá do meu início, eu como pessoa sou a mesma pessoa de sempre, nunca mudei em nada, meus amigos são os mesmos, os meus amigos que frequentam a minha casa até hoje, que eu sempre chego em férias e está todo mundo lá em casa, são os meus amigos lá de trás, lá de 20 anos atrás, 15 anos atrás, são os caras que acompanharam toda a minha trajetória, desde o início, desde a dificuldade de jogar bola na rua descalço e tudo. Eu como pessoa nunca mudei nada da minha humildade, da minha essência, nada. Só que quando você joga no Corinthians, você acaba tendo acesso a coisas que você não imaginava que você poderia ter. E aí, se você não tiver uma cabeça muito centrada naquilo que você tem que fazer, você acaba se perdendo, foi o que aconteceu comigo. Eu com... Meu pai, quando eu tinha 10 anos de idade, foi o primeiro cargo que a nossa família teve, eu tinha 10 anos de idade, meu pai na época comprou um escortezinho, eu ia ficar todo feliz quando eu saí de carro. E aí, eu com 18 anos, eu fiz 18 anos, fui na concessionária, comprei um carro, 18 anos de idade. Pô, eu quero aquele carro ali. O cara ainda falou para mim, pô, não, mas tem um outro ali que é só a cara, que era mais barato, de chinelo e bermuda, eu fui comprar o carro. Falei, não, eu quero aquele ali, ó. Peguei e comprei o carro. E aí, você começa a ter acesso a coisas que você deslumbrava quando você era mais novo e que você não imaginava que você conseguiria ter. E aí, está passando na TV e é balada ali, e é festa ali, e é grupo de pagode, grupo daquilo que os caras te conhecem, não sei de onde. Pô, hoje tem um show de tal casa, vamos lá com a gente lá. E aí, você já está andando com os caras, está indo no camarim dos caras. E aí, eu acabei me perdendo nisso, acabei saindo um pouco da linha justo no período crucial, que era a minha, essa mudança, essa... transição. Transição, transição, do sub-20 para o profissional. E aí, eu lembro até que o Osmar Loss conversou comigo um dia, e a gente foi para uma festa, de quinta para sexta, a gente foi para uma festa, e o amigo meu, que também é amigo meu até hoje, é padrinho da minha filha, e a gente chegou na balada, demos de cara com um auxiliar técnico. Então, uma hora da manhã, vamos lá tomar um chope lá, demos de cara com o cara, falei, puta merda. Aí, ele, ó, amanhã eu vou falar para o Osmar, isso aí é, já estou falando para vocês já, porque, não, tem que falar mesmo, nós estamos fazendo coisa errada, para fazer o que ele foi e falou, o Osmar deu aquela dura, caprichada, e aí, jogamos, ganhamos, jogamos bem, depois ele, aconteceu um episódio que eu cheguei atrasado para o treino, aí já, eu já tinha, virada a chave, eu tinha acordado, só que aí, as coisas que eu tinha feito errado, já estava na cabeça dos caras, né? Estava na tua conta, né? já estava na minha conta, e aí, eu peguei, teve um dia, eu atrasei para o treino, cara, e eu dormindo mesmo, não saí do final, dormindo, não sei o que eu fiz, se eu deitei em cima do telefone, se eu esqueci de colocar o telefone, despertar, enfim, o telefone, faltava, o treino era nove horas, ia começar o treino, faltava quinze para as nove, e o Denner lateral esquerdo me ligou, você está onde? Eu estou aonde? Estou dormindo, olha as horas, eu olhei, puta merda, e agora, cara? Estou chegando, eu morava perto de carro, dava cinco minutos do coelho, estou chegando, estou chegando, peguei o carro, cheguei, faltava uns cinco minutos para as nove, na verdade, ia sair para treinar no Parque São Jorge, e já tinham passado cinco minutos, na verdade, não faltava não, tinham passado cinco minutos, e aí ele falou, pô, você vai treinar no profissional hoje, cara, aí eu falei, pô, vou chegar lá, vou ver o que eu faço, cheguei, cheguei lá, fui direto no ônibus, o Osmar lá na primeira coltão, eu falei, professor, bom dia, como é que é, lá no profissional, eu posso ir no meu carro, eu tenho que ir com a van, eu tenho que ir direto, como é que é, você não vai nem no seu carro, nem na van, quem te falou que você é profissional? Eu falei, pô, o Dênin me ligou, não, mas o seu horário era aqui, às oito e meia, já são nove horas, quem dá as informações aqui sou eu, não é o Dênin. Caramba. Aí, peguei, falei, tá bom, eu falei, então, eu vou pegar a minha chuteira para treinar, não, não precisa treinar também, não, pode ficar aí, volta para as suas festas, não, professor, eu estava em casa, não sei, eu não estava com você, semana passada, duas semanas atrás, eu estava na festa, eu não estava com você, aí eu falei, pô, ferrou, né, aí ele pegou, me tirou do time, isso eu acho que foi na segunda-feira, terça-feira, ele me tirou do time, na quinta-feira ele me voltou do time, me voltou para o time, ele falou, você tem sorte que eu preciso de você, vai lá, me voltou para o time, aí ele pegou, passou, umas duas semanas, isso já estava mais ali para o final do ano, já, ele falou, só, Fernando, vou te falar uma coisa para você já se preparar psicologicamente, se nós somos campeões, você vai ser o primeiro nome profissional, a gente estava nas quartas de finais do Campeonato Paulista, nós vamos experimentar o São Paulo, se nós somos campeões, você vai ser o primeiro nome a ser o nome profissional, porque você está sendo um destaque, você já está aqui tendo cinco anos, todo mundo gosta muito de você, você é um excelente jogador, excelente pessoa, e não tem nada para falar de você, como pessoa e como jogador, como profissional, você está deixando a desejar, e isso vai ser o preço que você vai pagar se a gente não for campeão, porque se a gente não for campeão, o Corinthians não tem que dar satisfação para a imprensa, para a torcida, pô, o time foi campeão sub-20, não subiu ninguém, porque sabe como é que funciona o time grande, não é? Se a gente fosse campeão, ia ter essa torcida, ia ter essa cobrança, e aí eu era um dos destaques do time, e automaticamente eu subirei para o profissional, a gente não sendo campeão, acaba que dá uma ofuscada, então, cadê o Fernando? Ah, foi embora, ninguém vai sentir falta, ninguém vai lembrar, e aí foi o que aconteceu, nós vencemos o São Paulo nas quartas de final, vencemos em casa e fora de casa, e na segunda final nós perdemos para o Mogi Mirim, empatamos os dois jogos, na verdade, e o Mogi Mirim tinha a melhor campanha, e aí fomos eliminados, e aí eu saí do Corinthians, em 2013, em dezembro de 2013, e aí depois disso, eu fui para o Araxá, em 2014, no segundo semestre eu joguei... Como o Araxá foi aquela, como se diz na gíria, aquela bola de segurança, você, tipo, eu agora vou ter que recomeçar, de uma certa forma, porque você já não tinha mais vínculo com o Corinthians, porque quando você sai emprestado, ainda está vinculado, para quem é do mundo da bola, a gente precisa entender também dessa forma, você sai emprestado, mas você sabe que você ainda está vinculado, tem contrato, você ainda tem a possibilidade de voltar e mostrar, porque você sai para ganhar experiência, maturidade, e aí você já não tinha mais vínculo com o Corinthians, não sei se você tinha empresário, se alguém cuidava para você, mas por que o Araxá naquele momento? Foi a tua bola de segurança? Você falou, opa, peraí, no Araxá eu tenho uma história, tem alguma coisa lá que ficou em aberto ainda, foi essa possibilidade? Não, na verdade não, eu não tinha empresário na época, eu tinha brigado com o empresário que eu tive, e aí tinha um cara que me ajudava, que até hoje me ajuda também, que é um amigo meu, mas esse período de transição, o momento mais difícil da carreira do atleta é essa transição, de sub-20 profissional, porque eu tinha jogado ali A3 do Campeonato Paulista, mas não tinha toda aquela bagagem ainda, apesar de eu ter jogado grande parte do campeonato como titular, a gente brigou pelo acesso até a última rodada, mas o escudo sempre fica com aquele pé atrás, e as situações que tinham aparecido na época, a diferença é muito grande de, por mais que seja um sub-20, a diferença é muito grande de um Corinthians para qualquer outro clube de interior, mesmo profissionalmente, muito grande em todos os sentidos, salarial, estrutural, de condições, e aí até apareceram algumas situações, eu não vou, vou ficar em casa um pouco, vamos pensar um pouco, porque aí eu estava lá em Araxá, estava no centro, quase estava tomando um sorvete lá, e o preparador físico estava com um auxiliar técnico da época, que era o Donizete Amorim, e aí eles passaram por mim, eu estava tomando um sorvete, e esse auxiliar técnico era amigo meu, já de antigamente lá de Araxá, eles vêm me cumprimentar, conversar, o Donizete conversou comigo também, e aí eles perguntavam como estava lá no Corinthians e tal, eu falei, não, eu vou me deslegar agora, eu saí de lá agora, depois de duas semanas, três semanas, eu saí, aí agora você vai para onde? Ah, não sei, estou em casa, pô, vamos lá, vamos lá para ajudar a gente, pô, a gente está precisando de uma tacana de beirada e tal, tal, eu falei, vamos, estava em casa, estava em Araxá mesmo, eu falei, vamos embora, aí eu peguei e fui, e aí eu joguei, mas já estava, eram dois turnos, a primeira fase, o primeiro turno já tinha passado, faltavam cinco jogos, pô, a gente precisa ganhar uns jogos lá para classificar e tal, aí eu peguei e fui, joguei, titular todos os jogos, fiz até dois gols lá, dei assistência, mas não consegui me classificar, aí depois disso, eu passei por Rio Verde de Goiás, ainda em 2014, 2015 eu voltei para o Araxá em 2015, a gente fez uma campanha lá muito boa também, perdendo o acesso no último jogo, e aí foi quando eu me tornei lateral como profissional, porque no Sub-20 eu tinha jogado como lateral com o Osmar Lopes, mas aí nos clubes que eu atuei como profissional, eu tinha sido como atacante, e aí no Araxá 2015 eu me tornei lateral mesmo, a gente perdeu o acesso no último jogo, e aí eu fui para a Caldense, para disputar a Série B pela Caldense, em 2016 eu fui para a Juazeirense, para jogar o Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, me lesionei lá e voltei para casa, joguei mais meio... Juazeirense, Juazeirense você jogou Copa do Brasil também não? Não, eu saí antes. Ah, tá. Aí eu joguei mais meio turno pelo Araxá, estava nessa situação de 2014, tinha encerrado a primeira turninha, e aí eu peguei e fui. Depois eu fui para o RT de Patos de Minas, só que eu fiquei um mês só, joguei dois jogos do Campeonato Brasileiro Série B, e fui contratado pelo Felicia. Aí eu vim para o Felicia na Macedônia, foi minha primeira passagem, a gente fez um ano muito bom também, foi um campeão da Copa da Macedônia. Estavam vocês três, Fernando? Você, o outro Fernando e o Lucas, na conquista da Copa da Macedônia? Sim, sim, nós três. E foi um título que eu acho que foi importante para o clube, parece que o clube naquela época, eu lembro que o Lucas fazia muito gol, ele é centroavante, né? Eu acompanhava ele toda semana, praticamente estava aparecendo lá na nossa página e tal. Então o time estava na ponta dos cascos naquele momento também, né? Porque não é fácil ser campeão de uma Copa assim, é como se fosse uma Copa do Brasil, né? Guardadas as suas devidas proporções, mas é sempre muito difícil, né? Essas competições mata-mata, né? É complicado, é complicado. A nossa equipe lá era muito bom, o time era muito bom. E como é que surgiu, Fernando, essa possibilidade de você ir para a Macedônia, assim, você sabia alguma coisa sobre a Macedônia? Quando a pessoa falou para você, né, quem te levou, falou, pô, cara, vai que é uma boa, tipo assim, ó, vai para ver como é que é e tal, como é que foi? Cara, a minha esposa, ela participa de um grupo de esposas, de esposas, de jogador, que troca informações. Ah, pô, meu marido recebeu proposta do clube e tal, alguém aí sabe informação, o time paga um dia aí, tá aqui e tal, e vai naquela troca de informações ali. E aí também eles falam lá de clubes, empresários, perguntam, né, para o jogador, né, pô, você conhece um lateral, conhece um atacante aí, ele é bom e tal, e aí as esposas postam lá no Facebook, né, ó, o pessoal está precisando de lateral para tal país. E aí minha esposa viu, falou, amor, aqui, ó, tal, 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 falou, ah, manda meu DVD aí, vê que que dá. E aí pegou, mandou meu material, isso foi antes de eu ir para a Juazeirense. E aí era para a Bulgária, o cara me ligou para ir para a Bulgária, o Rogério, ele é até do Rio de Janeiro também. Sei quem é. Ele, o Jair, ele me ligou para ir para o Mauro. Um agrinho, um medro alto, né? Isso. Aí eu peguei e falei que não ia, porque eu estava lá na Juazeirense, ia disputar a primeira estadual, ia disputar a Copa do Nordeste, Copa do Brasil, eu tinha uma esperança ali de conseguir alguma situação boa no Brasil. Eu falei, pô, obrigado e tal, mas eu estou aqui, eu quero tentar conseguir algo melhor aqui no Brasil, acho que aqui é uma oportunidade boa, vou tentar, mas obrigado e tal. Não, tranquilo, qualquer coisa, na próxima janela, se pintar alguma coisa, eu volto a entrar em contato e tal. E aí foi o que aconteceu. Na janela seguinte, ele me chamou, né? Chamou, e aí, como é que está a sua situação, onde você está? Falei, eu falei, eu não, a gente está na Série B. Falei, o clube da Macedônia precisa de um lateral esquerdo. Mandei seu material para o diretor, o diretor gostou muito, quer você. E aí, você quer vir, você quer ficar? Eu falei, estou indo amanhã. Aí, a gente acertou rapidinho, no mesmo dia a gente acertou, ele me ligou na quarta-feira, se eu não me engano. Eu só falei, peraí, eu falei, pô, eu tenho que passar para o pessoal aqui, eu era o lateral titular, né? Tem que passar para o pessoal aqui, eu vou precisar jogar do mundo, porque não dá tempo de contratar outro. E a gente jogava contra o Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Peguei parceiro pessoal, convencei, falaram na hora, falaram que me liberariam, né? Eu peguei e joguei no domingo. Depois do jogo, eu fiquei em São Paulo, né? Que a gente pegava o gol de São Paulo, do Rio para São Paulo, de São Paulo para Uberlândia, e depois acabava de chegar o empate de Minas. Eu já fiquei em São Paulo, fui para Campinas, que é a cidade da minha esposa, para tirar o passaporte de urgência. Fui para Araxá, para tirar o passaporte, não, para renovar. Tinha o passaporte, precisava renovar o passaporte. Fui para Araxá na segunda-feira, cheguei em Araxá na terça-feira, no caso. Corri para o Minas, busquei minha mala, minhas coisas, na mesma terça-feira à noite, peguei um ônibus para São Paulo, na quarta-feira eu viajei para o Macedônia. Então, foi, tipo assim, muito rápido. Sem conhecer muito a fundo, sem estudar muito sobre o país, falando, agora eu vou tornar o meu nome conhecido internacionalmente, no exterior. Fernando, eu vou passar aqui, vou colocar conforme eu havia combinado com você, umas fotos aqui, cara, da época, enfim, isso aqui não é arquivo confidencial, não, mas vamos colocar aqui, algumas fotos, está aí na tua tela, do lado esquerdo aqui, é você contra o, me parece o São Paulo, não sei se é para o São Paulo ou Botafogo. São Paulo nas quartas de final do Campeonato Paulista de 2013. Você está batendo ali com a camisa 6, com a perna camota. E do lado direito aqui, da tela, você e o Narciso, treinador, ex-jogador do Santos. Você viu o Narciso jogar? Não. Viu não, né? É porque ele parou cedo, ele jogava muito, ele era zagueiro, depois virou meia, teve uma doença grave, acho que foi leucemia, e teve que parar de jogar. Cara sensacional, hein? Imagino, você deve ter um carinho grande por ele. Vocês estavam numa festa ali, você agarrado com a taça, aquela ali, a Copa São Paulo? É, isso aí, é a festa do título da Copa São Paulo, lá no Parque São Jorge, churrasco do título. Ah, legal. Vamos passar aqui? Essa aqui é a formação, você tem ali, eu só reconheci, inicialmente, eu acho que o capitão é o Antônio Carlos, né? Antônio Carlos, capitão. Você é o último agachado aqui, do lado direito da tela, né? Sim. É o último aqui. Esse é o time campeão aí, da Copa São Paulo, aí da 2012, do Corinthians, né? Olha lá, Copa São Paulo Júnior, Jaguariuna e tal, Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, muito legal. Posteridade, né, o Fernando? Coisa que marca. Vamos em frente. Eu separei essa foto aqui, porque eu achei curioso. Você está do lado do Rodinei, cara. O Rodinei, né? Foi campeão pelo Flamengo. Figuraça, né, o Fernando? É, esse cara é uma resenha. O pessoal vê na televisão que não teve a oportunidade de conhecer ele pessoalmente, o que vê na televisão é o que ele é mesmo. É o cara... Eu e ele, na época, a gente teve uma aproximação bacana, porque quando ele chegou, ele veio do Havaí e eu já estava um... Eu era um dos mais velhos de casa, né? E eu sempre tive essa coisa de receber bem o pessoal que chega e tal, de querer deixar os caras à vontade e tal. E eu fui um cara que abracei ele quando ele chegou. Então, a gente ficou... Na época ali, a gente ficou bem próximo ali, até depois ajudava ele a procurar apartamento para ver onde ia morar, e os lugares legais de ir, os restaurantes, isso e aquilo. E aí a gente... Ele é uma figura. Eu chamava ele de... Na época era Rodifei, né? Porque agora é Rodilindo. Rodilindo. Na época eu chamava ele de Rodifei e ele me chamava de Feio Lando. E a gente ficava se zoando na época. Era um cara legal demais ele. Que legal. Aí eu separei essa foto, coloquei aqui, porque eu achei bem legal, né? Você e o Rodinei ali, um do lado do outro, né? O Iago que eu falei, que era o zagueiro que chegou lá no Goiás, etc., é o que está acima de mim aí, o capitão. Capitão, né? Do lado do goleiro, né? Do lado esquerdo, do lado da tela. Iago. Legal. Esse aqui que está do lado do Rodinei parece um... Lembra um pouco o Denilson, né? O Denilson. O Denilson show a fisionomia dele. É claro que não é o Denilson, porque o Denilson é bem mais velho, não é ele, mas... Jean Natal, esse aí. Legal. Esse é o que? Sub-20? Sub-20. Isso aí é o Campeonato Brasileiro Sub-20, que era realizado lá no Rio Grande do Sul. Isso aqui é alguma casa do Internacional aí, né? É, o centro de treinamento do Internacional lá. Hoje, a gente fala que hoje está... A molecada está tendo um privilégio maior, né? Hoje tem Campeonato Brasileiro Sub-20, que é praticamente da mesma forma que é o profissional, tem Copa do Brasil. É. Antigamente era sede, né? Antigamente era como se... Eram copas, né? Era realizado no mesmo lugar ali, em alguns dias, né? Então, hoje está... Acho que a CBF não tinha muita ingerência na organização. Cada um organizava da sua forma. Agora não. A CBF é que organiza. Sim, hoje está... Você fala antigamente, Fernando. Você tem 27 anos, você é jovem. Na sua época, né? Hã? A gente está falando antigamente. Não é antigamente, foi outro dia. Você é jovem, pô. Na sua época, né? É, é. O que você jogava? Há alguns anos atrás. Essa foto aqui eu separei também porque foi Libertadores Sub-20, lá no Peru, né? Isso. Pelo menos, Alianza Lima. O time todo formado ali, a galera. Você é o terceiro agachado aqui, né? Isso. Isso aí foi o jogo da disputa de terceiro lugar. Nós ganhamos de 2x1 do... Caraca. Não sei o que, espanhola. União espanhola. Isso. União espanhola. 2x1. Eu fiz um gol e o Edilson, que é o que está acima de mim ali em pé, fez o outro gol. 2x1. União espanhola é da onde? Do Chile. Do Chile? Isso. Vamos em frente aqui, nas fotos. Esse aqui é Araxá, né? É, esse aí foi em 2014. Na tua primeira passagem lá. Na minha primeira passagem como profissional no Araxá, em 2014. Você lembra quem é esse primeiro aqui, em pé, esse escuro aqui, zagueiro? Asprila. Ah, Asprila. Cristiano Asprila. Gente, olha só. Vou te falar, ô Fernando. Participei de uma pelada que ele foi convidado e ele esteve lá, na pelada de fim de ano. Rapaz, que cara sensacional. Que gente da melhor qualidade. Me deixou uma impressão. Sensacional, ele. Ele. O Somália também, que acho que é de Minas Gerais, que estava lá também. Enfim, foi muito legal. Esse três capitão aqui também não me parece estranho, que está com a toca na cabeça também. O capitão é o Elton. O Elton chegou a jogar profissionalmente no Cruzeiro. Era capitão da seleção sub-20. Sim, o Elton. Agora ele está, se não me engano, ele estava no Vila Nova de Minas Gerais, agora, na disputa da Série B. É porque a gente, como não tem a legenda, a gente vai vendo assim, vai falar, pô, esse cara não meia estranho e tal, mas não consegue lembrar a fisionomia, assim, né? Legal o nome da pessoa, tem tanta gente. O número 10 ali, que está do meu lado, é o Márcio Tinga, jogou no Náutico. O 7 é o Léo Salino. Irmão do Leandro. É, irmão do Leandro Salino, é isso. Você está de 11 aqui no Vila. O número 6 é o Beto. Ele jogou no Ipatinga, quando o Ipatinga foi campeão mineiro em 2001. Sei quem é. Beto Canhota. Sim. O número 5 ali é o Mica. Agora, a última vez que eu vi, ele estava no Itabaiana. Ali, acima, ali do lado do Wellington, é o Henrique, zagueiro. Parou de jogar. O goleiro, Rafael Córdoba. Jogou no Figueirense também. Que massa. O número 8, o Rogério. Jogou no Bahia. Também parou de jogar, se não me engano. E ali no cantinho ali, o Carioca atacante. Protagonizou uma cena. Uma cena. Essa semana aí, no Rio de Janeiro. Na divisão de acesso. Ah, tá. O que tirou a roupa? É, o que tirou a roupa. Aquele ali, o Emerson Carioca. É o que está em cima do camisa 6, aqui na ponta, né? Isso, é. Que isso. O time muito bom, hein, o Fernando. Muito bom. O time era muito bom, e a gente não conseguiu nem classificar, cara. Que louco, né? É, o futebol tem dessas coisas, né? Não deu liga e... A gente perdeu alguns jogos, assim, que... inexplicáveis, a gente pode se dizer. Vamos lá, tentaçar aqui. Que a gente nem classificou. Um time muito bom. Aqui é uma outra do... Do Araxá? É isso? Do Araxá, esse aí, 2018. Esse foi um dos melhores elencos que eu joguei. Um dos melhores. Eu acho que eu conheço... Eu acho que eu conheço esse terceiro aqui, ó. Agachado. Bruno Aquino, centroavante. Bruno Aquino. Muito bom, assim. Aí tem um... Depois tem você aqui, né? Você é o penúltimo aqui, né? Isso. Cabelinho cortado. É. Dá pra perceber que existe uma diferença aqui de época, né? Desse time, que você está bem mais jovem ali, e esse aqui você está um pouco mais experiente, né? Na sua segunda passagem, pelo Araxá. É. Na verdade, minha... Quarta passagem, não sei. Juntando tudo, né? É. Foi aquela... A foto anterior foi em 2014. Aí depois eu tive a passagem em 2015, 2016. E essa última, em 2018. Certo. Nesse campeonato, nós perdemos o acesso nos pênaltis pro Coimbra. Nossa. Que frustração. Mas, vida que segue, né? Nos pênaltis é doloroso. E a gente perdeu o primeiro jogo em casa por 2x0. Quase ninguém acreditava numa reviravolta. No jogo da volta na casa deles, no primeiro tempo nós fizemos os 2x0. No segundo tempo criamos diversas chances. Nós não fizemos o gol e aí perdemos nos pênaltis. Nosso time não está na foto, mas tem o Saulo. O Saulo Mineiro, que agora está no Ceará. Saulo Mineiro. Jogou no Volta Redonda aqui no Rio. Isso. Ele fazia parte desse elenco nosso aí também. Legal. Aqui, ó. Eu achei interessante porque você divulgou esse evento, né? Um jogo bem eficiente. Que foi em janeiro. Dia 6 de janeiro de 2018. Amigos do Fred, né? Do Chácter contra Amigos do Dentinho. E esse jogo foi em Araxá, na tua cidade. E você colocou, compartilhou nas tuas redes sociais. Mas você não pôde comparecer e você colocou lá com muito pesar, né? De não poder comparecer e tal. E eu achei isso muito bacana, como eu falei no início do nosso bate-papo. Essa sua identificação com a tua cidade lá, com Araxá. Muito legal. Deve ter sido um evento muito bacana, né? Alguém é de lá de Araxá? O Fred? Não, né? O tio do Fred é de Araxá e é um cara que ajudou muito o Fred durante a carreira dele. É aquele cara que apoiou ele em todos os sentidos durante o início da carreira, né? Então ele tem um carinho muito grande pelo tio dele. Todas as séries o Fred vai lá para Araxá e aí acabou que a gente... Eu acho que eu cheguei a ver ele uma vez só lá porque as datas não batiam. Não batia, mas a gente tem amigos em comum lá e o pessoal fala super bem dele. O tio dele eu conheço, eu vejo com mais constância. O cara é sensacional também. E aí teve esse jogo, o Fred é muito próximo do Dentinho, né? E aí o tio dele mandou o convite para eu poder estar participando, né? Mandou o pessoal que foi convidado para participar do jogo, recebeu o convite com o nome e tudo. Foi bem legal. Infelizmente eu não pude ir, mas eu fiz questão de compartilhar, de convidar o pessoal porque eram... Pessoas que não são da cidade, né? Pessoas que nem são da cidade estão fazendo algo em prol. Então, mesmo que eu não podia participar, eu quis dar uma força ali porque é muito legal dar parte deles também para a cidade poder estar vendo ali os jogadores do nível deles, né? Hoje o Fred no Marcelo Nath, o Dentinho no Shakta, o Júnior Moraes também compareceu nesse jogo. O Júnior Moraes também do Shakta, né? Então, foi bem legal. Infelizmente eu não pude comparecer. Vamos em frente aqui. Inclusive, esse ano, em janeiro, a gente fez a pré-temporada na Turquia. Nós fizemos alguns gols contra o Shakta. É, tem uma foto aqui. Eu vou botar a foto aqui. E o Dentinho bateu um papo longo ali. A gente conversou uma meia hora. Ele lembrou de mim da época do Corinthians. Aí a gente conversou ali um pouquinho sobre Corinthians, um pouquinho sobre o Araxá. Aí ele falou já de voltar lá em Araxá para a gente fazer um jogo de novo e tal. Então, assim, são as coisas legais que o futebol proporciona para a gente. Você é mais velho que ele, que o Dentinho? Não, não. O Dentinho é 8'9", se eu não me engano. Ah, ele é mais velho que você, né? Ele é 8'9 ou 8'8. Eu sou 9'3. E ele foi na época que eu fiquei um período no profissional ali. Eu e a gente, os clubes grandes, eles sempre fazem isso, né? É, eu tinha uma foto sua lá treinando no profissional, que tá você e o Romarinho, mas eu acabei não separando essa foto. Sim, sim. E essa do Romarinho foi em 2013. Em 2013 eu cheguei a ficar um período um pouquinho maior ali com eles e tal. Aí depois eu voltei para o Sub-20. E aí foi quando eu voltei a fazer as merda. Aqui a sua passagem pela Caldense, né? Poço de Caldas. Aqui a esquerda da tela é você com a camisa da Caldense. E a direita é uma matéria do jornal Mantiqueira, se eu não me engano, lá de Poços de Caldas. Falando sobre o joguinho de Caldense em Rio Branco do Espírito Santo, no Brasileiro da Série D. E você tá aqui na foto, que parece um rachão, sei lá, um coletivo, né? Você tá ali na foto. Sim, era... Aí provavelmente era um treino tático, né? Uhum. Vamos lá. Caldense de Poços de Caldas é longe de Araxá? É longe. Poços de Caldas é a divisa com São Paulo. É longe de Araxá. Um dos melhores clubes de interior que eu joguei. Um dos melhores não. O melhor clube de interior que eu joguei. Ó, que legal aí, pessoal de Poços de Caldas. Olha a moral do nosso amigo aí, do Fernando Augusto. Isso aqui é Juazeirense. É isso? Juazeirense. Cara, esse carequinha é o Enilton? Wanderson ele chama, o carequinha do meu lado aí é o Wanderson. Pensei que fosse o Enilton, mas acho que o Enilton já devia ter parado nessa época. O Enilton é do Rio. Esse foi o jogo contra o Confiança pela Copa do Nordeste. Copa do Nordeste. Você é o penúltimo aqui, né? O Cursor tá passando aqui em cima de você? Sim, sim. Isso mesmo. Tem alguém conhecido assim, do grande público e tal? Já, eu acredito que o Nino Guerreiro, grande parte das pessoas devem conhecê-lo. Nino Guerreiro. Nino Guerreiro. Ele tá do lado do carequinha. De olho meio fechadinho aqui? É, do lado do... É, do lado... É, esse aí mesmo. Esse aí é o Nino Guerreiro. Nino Guerreiro jogou no Rio. Ele jogou no Mesquita. É, ele jogou no Rio de Janeiro, jogou em Goiás, no Crack de Catalão. Acho que ele foi... No Crack de Catalão, ele foi o maior estilheiro da história da Série D. Então, por isso que eu falo que, às vezes, pode ser que alguém conheça, sim. Mas acho que ele não chegou a passar... Não lembro, não me lembro de ele ter passado em grande clube, assim, não. Mas ele é um cara que, nesse clube de interior... Sempre, no Campeonato Baiano, constantemente, ele é estilheiro. Nessa época, em 2016, ele foi estilheiro, no Campeonato Baiano. Depois, em 2018 ou 2019, não sei, ele foi estilheiro de novo. Faz gol pra caramba esse cara, né? Bom jogador. Você passou pouco tempo no Juazeirense. O RT também, né? Juazeirense foi o quê? Chegou nenhuma temporada, né, que você falou, que foi quando você... É, eu tive uma lesão na Juazeirense, na coxa. E aí, os caras lá, as condições lá eram péssimas, pra ser sincero. E aí, a gente acabou se desentendendo, até por questão de fisioterapia. Tava machucado, os caras não davam fisioterapia, queria que eu jogasse. Ah, e aí eu joguei dois, três jogos na base de injeção. Ah, não dá. E aí, eu falei, não, não dá. E aí, a gente... Aí, eu peguei e saí. O RT também, que a sua passagem foi... É, fiz dois jogos só profissionalmente. Mas ali, eu botei a foto só pra o pessoal dar uma olhada na batida ali da canhota, né? Pé de apoio, pé direito ali e tal. Estilão do Fernando Augusto ali, batendo na batida. Essa batida aí é legal, essa batida. É, a foto ficou bem. Aí, pelista. Aí, tem aqui uma foto do lado direito aqui, você todo agasalhado no fundo. Eu achei interessante essa foto, porque no fundo tem neve aqui, né? Sim, sim. Você tava no treinamento aqui, até na descrição dessa sua foto aqui, nas suas redes sociais você fala sobre essa dificuldade, essa superação do brasileiro. Porque no Brasil não tem neve. Aí, o cara acha que não, o cara tá lá fora, tá desfrutando do bem bom. Mal sabe ele que você tá ralando pra caramba, né? E aí, no final, comemorando aqui com a taça, né? Você tá aqui, segurando a bandeira. Tem o Lucas que tá aqui, né? Isso, exatamente. E de branco, o Fernando Silva. Fernando Silva, é. Os três brasileiros do Pelista. E tem um intruso aqui, com a mão aqui, que não deve ser brasileiro também, né? Não, não é. Porque só tinha os três brasileiros, né? É, eram só nós três. Esse foi no dia do jogo, né? É, isso aí foi após o jogo da final. Foi logo após o jogo, dentro do campo mesmo. Lá no fundo, lá, torcida. Aí, aqui, você tá com a taça? É esse aqui? Você e o Lucas? É, eu e o Lucas. Isso aí foi no restaurante, lá, após o jogo, né? Lá em Bítola? Não, ainda na cidade que nós fizemos o jogo, afinal, em Strúmice. Strúmice é a cidade do Pandé. Do Gorampanga, que é a maior lenda aqui do futebol da Macedônia. Aí, aqui, uma matéria de jornal, né? Da Macedônia. Onde destacava na capa a manchete, era a conquista do Pelista, né? Sim, sim. Esse aqui, 77, é você? Sou eu. Logo na frente, legal. Muito bacana a tua história lá no Pelista também, que abriu portas pra você retornar posteriormente. Aí, aqui, você retorna ao Brasil, Rio Preto e Motoclube? Rio Preto, você jogou em São Paulo e Motoclube, lá no Maranhão. O Motoclube também, a passagem foi rápida. Foram mais ou menos 30, 40 dias, que aí, logo eu vim pra cá. Eu fiz cinco jogos pela Série B no Motoclube. No Rio Preto, eu disputei o campeonato da Série A3, o campeonato todo. Um time muito bom também, mas que, infelizmente, a gente também não conseguiu classificar. Muita coisa fora das entrelinhas que prejudicaram. A gente até hoje, a gente conversa, a gente lamenta. A gente conversa entre os amigos, entre até alguns, o pessoal da antiga comissão técnica. Às vezes, a gente conversa, a gente lamenta bastante porque era um elenco muito bom e a gente não conseguiu classificar. As coisas muito desnecessárias que aconteceram lá e foram atrapalhando, atrapalhando e culminou a nossa eliminação. Mas um elenco muito bom, uma cidade muito boa, uma estrutura de estádio, de clube lá é muito bom. No Rio Preto, infelizmente, umas coisinhas lá que acabaram atrapalhando. Aí você chega no Macedônia. Eu separei uma foto aqui porque o cara que fez a marcação dessa linha aqui devia ter tomado um negócio antes de fazer essa marcação dessa linha. Achei que foi curioso, essa linha meio torta aqui. E ele tomou uma dura, rapaz. O diretor aqui é bravo, hein? O diretor é bravo. Mas quando ele viu essa linha aí no dia lá, ele tomou uma dura. Meu amigo. E deu até dó dele. Essa tarja preta na coxa é o quê? É porque eu estava com uma dor na coxa. Esse jogo aí foi semana passada. A gente agora pegou uma sequência de jogos quarta domingo, quarta domingo, no clima frio. E aí eu estava com um incômodo na coxa e a gente usa esse tempo de bala, né? Para dar uma segurada na musculatura, para tentar evitar a lesão. Esse cara aqui é o seu treinador? É, meu treinador. Ele é macedônio? Macedônio. Está te dando umas instruções ali, provavelmente tempo técnico, alguma coisa assim, né? Sim, isso aí foram alguns meses atrás, no período que aqui, quando é calor, é bem calor, é tudo extremo aqui, né? Apesar de que agora não está tão frio como normalmente é, graças a Deus. Mas na época do calor também é bem quente, aí sempre tem aquela parada para a água ali. Ele aproveitou para passar umas instruções ali. Você parece que tem uma panturrilha bem avantajada. E o Gilberto, lateral esquerdo, que jogou durante muito tempo, ele falava que ele tinha dificuldade com o meião, por causa da panturrilha. Tem alguma dificuldade, ô Fernando? Não, às vezes, quando é meião novo, essas coisas, aí os roteiros ficam bravos comigo, que eu abro ele todo o centro. Teve um lateral esquerdo que ele inovou, cara, o Dodô, que jogou no Corinthians, no Santos, ele cortou. Fiz uma janela assim, na parte de trás. Eu joguei com ele no Corinthians também, o Dodô, ele é cara bacana pra caramba também. Também a panturrilha dele é bem avantajada e ele teve que cortar, porque eu também tenho uma panturrilha um pouquinho. Agora não, porque eu estou velho, mas antes eu tinha uma panturrilha coisa, eu sofria, cara. Pô, aprendia muito a circulação. É, aperta. Aperta é bastante, é. É que agora os materiais estão mais, estão mais. Sofisticado, né? Não é que dá pra dar uma coisa, mas realmente incomoda mesmo. Essa aqui é uma foto que deve ser de 2019, né? Foi esse ano essa foto. Esse ano, é ano. Na preparação, na pré-temporada. Do lado esquerdo da tela aqui, é o Robinho, né? Que agora está no outro time. Sim. Belazica? Belazica. 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 O Wellington Nen, do Shakta. Você, que é o Padu, que é o Padu, que é o outro brasileiro também, que ainda continua no Macedônia, né? Só não está jogando. O Padu saiu, teve uma lesão no ombro. Ele precisou fazer um processo cirúrgico. Ele optou por fazer esse processo no Brasil. Aí ele voltou para o Brasil, operou, a gente até conversa bastante constantemente, está em recuperação. E agora, esperava para ver se ele volta para cá, se ele não volta. E aqui do lado direito saiu o Wellington Nen e entrou o? TT. TT. Isso aí, o TT. Eu faço confusão entre ele e o Marco Antônio. Acho que a gente se parece. Marco Antônio. É. E aqui o TT. De um lado o Wellington Nen, né? E do outro aqui o TT. O Robinho, que continua na Macedônia, fazendo os gols dele por outra equipe. Belazitsa, o Fernando Augusto e o Padu. Aqui, os quatro brasileiros da temporada passada, né? Você na beirada. Padu, o Robinho e o... Biano, né? Biano, zagueiro lá, que está no... Está no outro time também na Macedônia. Scoop. Ele está no Scoop aqui na Macedônia também. Ih, viu? Falei certinho, não errei não. Scoop. É, Scoop. Isso mesmo. Chegou a ter quatro. Está sendo o concorrente nosso ali na ponta ali da tabela, que a gente está em terceiro lugar, né? O Scandia é o líder com quatro pontos na nossa frente. O Scoop jogou hoje, empatou 0x0, está um ponto na nossa frente. E amanhã a gente enfrenta o Vardar. Se a gente vencer, a gente passa o Scoop e assume a vice-liderança. O Vardar, que é o atual campeão, né? Na temporada 19-20, que não teve o seu encerramento normal por causa da pandemia, não é isso? O Vardar entrou numa crise financeira aqui muito grande. Mas é o atual campeão. É o atual campeão. É o time mais tradicional do país, o time de maior história, de maiores conquistas, é o Vardar. Mas, infelizmente, eles entraram numa crise financeira muito grande aqui. O cara que era o que bancava o time, que era um empresário russo, abandonou. E aí eles estão tendo bastante dificuldade, perdendo bastante jogadores. E aí eles estão, nessa temporada, eles estão tendo bastante dificuldade. Eu, por jogar na Macedônia, eu trouxe para eles resolverem o quanto antes, para eles voltarem até a força que tem, porque é um time que alavanca o futebol da Macedônia. Então, para nós que estamos aqui, é importante que eles possam voltar aos bons dias. Aqui é o time da temporada passada, né? Que está o Bianur aqui, o Padu agachado. O Bianur é o segundo em pé aqui. O Padu é o segundo agachado. Aí tem o Robinho aqui, do lado do Padu. Aí tem um outro jogador aqui, acho que é a Macedônia. E você na ponta aqui, os quatro brasileiros da temporada passada do Macedônia, né? Sim. Esse jogo aí foi o jogo contra o Alaskert, da Armênia, pelo playoff da Europa League. Legal. Beleza. Então é isso. Deixa eu voltar aqui. Eu vou compartilhar rapidinho aqui também um vídeo. Uns minutos do vídeo da... Uns lances do Fernandinho. Fernandinho jogando lá pelo... Espera aí. Deixa eu melhorar aqui. Para a gente ver rapidinho. Ver se eu consigo botar aqui com a... Com o áudio. Dá só uma baixadinha no áudio aqui. Está conseguindo ver aí, Fernando? Estou, estou vendo, estou vendo. Aí, olha. Aqui, aqui é o... Esse aqui é o Instagram do Fernando. Arroba Feernando A93. É isso? Isso. Quem quiser seguir lá no Instagram, arroba Feernando, né? Fe-E com dois S. Sim. Feernando A, de Augusto, 93. Só seguir lá no Instagram. Vamos lá. Vamos ver aqui uns lances aqui. Aí, os clubes que ele jogou. Corinthians é de São Paulo, Flamengo é de São Paulo, Arachá, Caldense, RT, Jazerense, Pelista, Rio Branco. É, Rio Preto e Motoclube antes de aparecer lá no Macedônia. Aí, passou em cima do terceiro homem, um abraço, né? É, não pulou, ele não quis pular, não. Passou entre o terceiro e o quarto. Esse aí é qual? Brasil? Esse aí é o gol que eu fiz pelo Rio Preto. Gol pelo Rio Preto. É isso, hein? Pô, não foi pro Puskas, não? Lançamento aqui, ó. O Fernandinho vai receber aqui. Já ganhou na corrida. Zagueirão já ficou pra trás. Fez o levantamento. Faz e me abraça. É isso? É. Toma. Faz e me abraça. Esse cara aí, ano passado, eu dei três assistências pra ele. Eu falo pra ele. Pô, tem que me dar metade do bicho, hein? Aí, o Fernando fez o passo no meio. O Robinho, tem o do Robinho. Olha que pancada, que golaço, cara. Coisa linda. Mais uma assistência pro capitão. Isso tudo no Macedônia, né? É, tudo no Macedônia. Outra assistência pro capitão. Falei pra ele, falei, pô, tem que me dar metade do bicho, cara. Só escorou também, aí a Zaga também dormiu, né? É. Passou. O Campinho tava meio prejudicado ali, hein, ô Fernando? Ah, nesse período agora de frio, na neve, os campos ficam bem castigados. Pô, linha de passe, aquele que fazia quando a gente era moleque, levantou, tocou de cabeça. Olha lá, recebeu lá na canhota. Ó, aí é que eu falo. Isso aí, ó. Esse fundamento do cruzamento é treinamento, né, ô Fernando? É, treinamento. Vai lá, ó. Porque você não tá alçando a bola na área de qualquer maneira. Você recebe a bola, ajeita o corpo, ajeita a passada, olha pra área. Ó, olha lá. Isso aí, isso aí, cara. Peladeiro não faz isso. Isso aí é quem fez base, treinou muito. É, isso aí é uma qualidade que eu treino bastante, que eu procuro evoluir bastante. Graças a Deus eu venho melhorando a cada dia. Mandou o sapato de longe? Não deu pra ver ali, o galerão acho que agarrou. Desviou e foi pra fora. Desviou e foi pra fora. Ó, já roubou, marcação forte. Já roubou, já apareceu na frente. Ali fazendo a... Fazendo a cobertura. Lateral não é só pra apoiar também, né? É lateral. Esse campo é sintético, ô Fernando? Esse é. Esse é o campo que o time... Do time que o Fernando Silva tá jogando agora. Atualmente. Borrex. Borrex. Borrex, é. Eu derrapo na pronúncia toda hora. Roubou. Esse é o teu DVD? Mais atual, né? Esse é o meu material atual. Então tá no YouTube também, lá. Quem quiser, bota lá. Fernando Augusto, lateral esquerdo, né? Foi feito, inclusive, pelo pessoal lá da Gol Mais Gol. Que é um pessoal muito competente. Aí é motoclube, eu acho, né? É, motoclube. Já roubou, já saiu jogando. O zagueirão tirou ali em cima da linha, cara. Eu tirei, pô. Ah, sim, tá. Na verdade, você tá fazendo... É, pensei que você tava fazendo... Ah, já roubou a bola, já partiu, levantou a cabeça, fez o passe. E você tem essa vantagem de ter sido um meia e ter voltado pra lateral? Porque você tem a facilidade de pensar o jogo também, né, Fernando? Sim, eu falo que tem um brasileiro aqui, ele tá até aqui em casa aqui, que a gente tem um jogo amanhã e dia de jogo ele vem aqui pra casa, a gente fica jogando um vídeo bem, fica concentrado. Ele até brinca comigo que parece que eu na lateral... Porque eu tenho jogado mais como atacante, né? Mas aí ele brinca comigo que quando eu treino na lateral, quando eu jogo na lateral, ele fala que ali eu tomo conta daquele setor ali. Eu, com o tempo, graças a Deus, eu evoluí muito como lateral e aí eu tenho essa possibilidade dessa visão de jogo, a hora de acelerar, a hora de acalmar... Vai, tem o de direita, cara. Vai, tem o de direita essa, hein? Tem o de direita, direita. A direita não é só pra subir no ônibus. Eu fiz um gol de direita aqui, esse ano eu fiz um gol de direita aqui. A TV passa os jogos, Fernando? Passa, passa. Não todos os jogos. Passa dois jogos por rodada, por fim de semana. Hoje teve um e aí amanhã eles transmitem outro. Provavelmente vai ser o nosso. Nós estamos em meio a uma pandemia, evidentemente, mas em condições normais de temperatura e pressão, como é que é essa relação da torcida de um modo geral, não só com o teu time, mas de um modo geral em relação ao campeonato, o comparecimento aos estádios, é uma torcida apaixonada, é mais fria, como é que é? A nossa torcida, ela não é muito presente, não. Ela é menor e é mais aquele pessoal antigo, né? Então, já é um clube antigo, já. Então, não é tanto. Agora, até pode ver ali naquele vídeo ali, que a torcida do Varda está lá no fundo. A torcida do Varda é bastante presente. A torcida do Pelister é bastante presente. Do Scoop, do Skandia. A gente pega uns ambientes legais aqui de jogo em relação ao torcida, mas o nosso não tem tanta torcida, né? Pelo que eu estou percebendo aqui, o teu treinador não te dá muita liberdade, não, né, Fernando? Você tem que marcar ali, voltar, acompanhar, né? Tem muita liberdade para... Na verdade, ele até dá, mas a preocupação maior é a defesa. Ele sempre fala para nós que o lateral tem que ser top defensivamente. Tipo, é uma jogada bonita que eu fiz, né? O lateral tem que ser top defensivamente e ofensivamente, quando ele tiver uma oportunidade, vai lá duas, três, quatro vezes lá na frente, cria uma situação e boa. Então, a gente procura... Apesar de agora eu estar jogando mais como ponto do que como lateral, mas quando eu estou na lateral, procuro fazer bem essa função que ele pede defensivamente e quando tem oportunidade, que já é da minha característica de ser ofensivo, aí eu apareço lá na frente, lá, chuto, cruzo, tento umas coisinhas lá. Você se inspirou em algum jogador? Se inspira ainda? Poxa, eu gostava de ver o fulano jogando, eu gostava de imitar os trejeitos dele. Tem algum jogador assim, Fernando? Quando eu me tornei lateral, eu passei a me inspirar muito no Marcelo. Eu acho muito legal a forma que ele joga, eu sou fanzaço dele, eu acho que ele, para mim, é um dos melhores laterais do mundo da história. Não vou dizer que é o melhor, porque a gente já teve, principalmente até no futebol brasileiro, a gente já teve muito lateral bom, como Roberto Carlos, Cafu, mas é um dos melhores laterais da história e eu me identifico muito. Aí é uma mistura contra o Shakhtar Donetsk, que são bons lances. Eu me identifico muito com a forma que o Marcelo joga, aquela forma técnica, aquele jogo técnico de bons passes, de tranquilidade para jogar, eu me identifico bastante. A bola cola no pé, né? É, eu acho muito bacana a qualidade e a facilidade que ele tem para jogar futebol. Muito legal. Muito bacana, e você parece que dá uma viajada vendo os lances assim, relembra e tal. Você costuma rever os jogos? Eu revejo todos os jogos, todo dia depois do jogo, quando é televisionado, eu chego em casa, eu já assisto. Porque aí na TV tem o... fica salvo, né, na TV e aí eu assisto. Quando passa pelo... quando eles transmitem pelo site da federação, aí eles demoram dois, três dias para liberar o jogo no site. E aí quando libera, eu assisto também, eu assisto todos os meus jogos. Eu gosto de analisar. Muito bom. Fernando, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você tem alguma... Antes deixa eu mandar um salve aqui pro pessoal, ó. Deve ser um amigo seu lá da Macedônia. Fernando Augusto, volta no FK Pelister de Bítola. Goran Bítola. É, torcedor do Pelister. Legal isso, né, cara? É, o pessoal lá... o pessoal lá gosta bastante de mim lá. O pessoal de Bítola tem um carinho muito grande por mim. A gente foi jogar lá esse ano. O pessoal me excepcionou lá muito bem. Os torcedores... não estava podendo ter torcida, mas alguns foram lá na porta lá e eles vieram falar comigo. É bem gratificante o carinho do pessoal de lá por mim. Aqui o Marcelo Rangel botou aqui, ó, boa tarde, amigos. O Marcelo é pai do Leandro Assunção, que participou também de uma live com a gente na semana passada e joga lá na Conrath Acima, da Tailândia. Ela está há bastante tempo lá. É mais de... Legal. Ela vai fazer 10 anos lá. Um abraço, Marcelo. Está sempre acompanhando o nosso trabalho, divulgando, compartilhando. Obrigado, Marcelo. Você é sensacional. A pergunta que eu ia te fazer, Fernando, se você... Quais são os seus anseios? Quais são os seus objetivos hoje? E, assim, completando a pergunta, talvez sirva de inspiração para você também, né? Um alento bacana. Eu tenho esse trabalho de divulgação dos jogadores brasileiros já há algum tempo e tive o privilégio, o prazer de me tornar amigo, vamos dizer assim, embora não conheça pessoalmente, do Cezinha, que a gente estava conversando hoje, né? É o César Roberto de Brito, que jogou aí no Macedônia. Então, eles jogaram três brasileiros na mesma época. O César, o Velham e o Washington. O Washington saiu daí para o Partizan da Sérvia. Quer dizer, deu um up na carreira dele. Então, a Macedônia, eu tenho certeza que abraça os brasileiros, né? Os brasileiros que chegam com seu talento, com a sua vontade, com a sua garra, com a sua perseverança, vontade de vencer. Mas, com certeza, ela tem a sua colocação no cenário futebolístico mundialmente falando. Você almeja algum país específico, alguma situação que de repente possa estar em vias de acontecer para algum país? Se você tiver também, se não quiser falar, o país, beleza, de boa. Ou você, não, eu estou bem aqui, quero ficar por aqui, quero conquistar títulos. Quais são os anseios a médio e curto prazo na carreira do Fernando Augusto no momento? Os objetivos, né? O maior desejo que eu tenho como jogador, que eu ainda alimento, é de jogar uma Série A de Campeonato Brasileiro. Cada dia que passa, fica mais distante. Mas a gente sabe que o futebol, as coisas acontecem, a gente até, eu converso, às vezes, eu converso com o Saulo e a gente até pensa que ele, ele até posta no Facebook do Brasil. Em 2018, a gente estava jogando a terceira divisão do Campeonato Mineiro. Em 2020, ele está jogando a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Então, o futebol, as coisas acontecem muito rápido, bem que ele é três anos mais novo que eu. Então, essa questão de idade, ela acaba que dificulta um pouco, apesar de 27 anos ser uma idade boa para o futebol. Boa, né? Estudos comprovam que é dos 26 aos 30 que o jogador atinge o seu ápice, né? Então, não julga muito, mas eu falo na questão de que vai afumilhando mais ainda, né? Então, é um desejo que eu tenho. Eu não fico alimentando muita coisa na minha cabeça, não fico pensando muito longe. Hoje, eu estou aqui na Macedônia e eu, esse ano, eu estive perto de me transferir para o futebol da Áustria para o clube da segunda divisão do futebol da Áustria. Já seria um passo importante, né? Porque o futebol da Áustria é um futebol que eu acompanhei durante esse período que estava na negociação. Um futebol que tem uma condição muito boa em questão de qualidade técnica, em questão financeira, em questão de desenvolvimento no país, enfim. Inclusive, Fernando, inclusive o clube que você estava negociando, que eu tomei conhecimento, tem um brasileiro que é quase meu vizinho, o Patrick Alfinete. Patrick Alfinete, é, pois é. Teve quase que por certo de eu ir, os caras falaram até, chegaram até de falar ali o período ali de que seria a minha viagem, mas aí eu também nem sei o motivo, porque tem coisa que foge da gente, né, infelizmente. Se a gente pudesse resolver, seria tudo mais fácil, né? Mas muita coisa fica na mão do empresário que está negociando, na mão do diretor, e aí a gente fica meio que de mãos atadas. E gerou uma vontade grande de ir para lá, até pelo que eu vi, então eu alimentei esse desejo de ir para lá. Mas não tem muito, assim, específico, que eu posso falar para você, cravar que eu tenho, no mínimo uma série B de brasileiros, eu tenho ainda esse desejo de jogar, principalmente por ter chegado tão perto quando eu estava no Corinthians, né? Então, desde que eu saí, eu alimento essa coisa de poder conseguir voltar, de poder conseguir voltar, ser conhecido, as pessoas conheciam um pouquinho da minha história no modo geral, né, do que aconteceu, do que não ficassem, entrar mais uma estatística de esquecimento, ah, passou pelo Corinthians em 2012, ninguém sabe, ninguém viu, sabe? Então, eu tenho esse desejo comigo. E aqui na Europa, de dar um passo a mais, não especificamente, de conseguir um país melhor, né, a gente tem aqui vários países aqui próximos, que estão sempre pegando jogadores aqui do Macedo, né, Croácia, Sérvia, Rússia, inclusive saiu um jogador do nosso próprio time agora, foi vendido para a Rússia, a gente sabe que aqui no Leste Europeu tem muito esse mercado. Então, é conseguir, é galgar passos maiores na carreira, né, sem muita coisa, assim, cravada para não causar nenhum tipo de frustração, como se dizia, né? Beleza. Só rapidinho aqui dando uma pincelada, já que você falou, né, da proximidade, a Macedônia. A Macedônia é um país que faz fronteira com Kôsovo, Sérvia, Bulgária, Grécia e Albânia. Tem aproximadamente aí uma estimativa de 2 milhões e 100 mil habitantes, né? E em relação ao Covid-19, a Macedônia teve 72 mil casos com 2.077 mortes. Então, rapidamente, aqui que a gente está na reta final, né, uma hora e 50 de live, o tempo vai passando, a gente vai batendo papo. Falou que ia fazer uma hora, uma hora e vinte, mas vai conversando, vai batendo, as histórias são muito bacanas, né? E o pessoal que está chegando aí, se inscrever no nosso canal, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, que vocês vão ajudar a gente aí a fazer um crescimento, para que também todo mundo olhe aí e fale, caramba, vou lá bater um papo com o Roberto Silva, a gente está fazendo esse trabalho com muito carinho, uma dificuldade muito grande, Fernando, por causa dos jogos, por causa da pandemia. Você sabe que eu estava com, há um tempo atrás, eu estava com um convidado, tudo certo, aí quando chegou na quarta-feira o cara falou para mim, pô, peguei Covid, estou sintomático, estou mal, quer dizer, tem isso também, né? Enfim, teve que se cuidar, tem jogos, tem fuso horário, né? Então, assim, o pessoal que estiver acompanhando aí, ou está acompanhando ao vivo, ou vai ver esse vídeo posteriormente, a nossa dificuldade é muito grande, tem uma dificuldade também com a própria internet, às vezes cai, tem problemas e tal, enfim. É, é complicado. É tão complicado quanto jogar no exterior para o brasileiro, né? Então, assim, o Fernando, te agradecer demais, cara, né? Essa pandemia, rapidamente, para a gente terminar, como é que foi o enfrentamento, como é que está sendo, porque a gente tem ouvido falar em muitos países que está tendo segunda onda, como é que você está se cuidando aí, como é que você vê o país de um modo geral se cuidando, cumprindo as determinações das autoridades, ou não, como é que você percebe a Macedônia nesse enfrentamento ao Covid-19? Cara, no início, eles fecharam tudo, né? O lockdown total, fecharam tudo. Aí, depois, quando deu amenizado, voltou. A única coisa que, desde então, não voltou a ter foram baladas, essas coisas, tipo, de coisa fechada, não teve. Apesar que, para mim, também não faz diferença, né? Mas, falando a respeito da situação do país, né? Fecharam e aí voltaram os cafés aqui, eles têm uma cultura muito grande aqui de café. Aí, no Brasil, é bar, né? Aqui é café. O pessoal vai para o café, tomar um café, tomar um suco e tal. E é muito, muito. Toda rua que você passa tem cinco, seis cafés e está sempre cheio. E aí, fecharam também. Agora, depois, voltaram até 11 horas e meia-noite. Agora, teve um aumento dos casos, diminuíram de novo. Está tudo fechando às nove horas da noite. Está tudo fechando novamente. Aqui tem os restaurantes que têm música ao vivo, né? Que também eles cortaram essa questão da música ao vivo, que acaba por causa uma aglomeração. E eu fico só em casa, cara. Eu sou de treino para casa, de casa para o treino. É perto? A sua casa é perto do clube? 15 minutos de carro. Tem o búlgaro que mora aqui do lado, aqui no apartamento do lado. Aí, a gente vai junto. Aí, quando eu saio de casa, eu vou ali embaixo, ali, num restaurante, ali, que a gente come. O Anderson mora perto de você também? O Anderson mora uns 10 minutos de carro. Mora mais próximo do clube. Mas aí, ele vem para cá, a gente joga um joguinho. A gente vai ali no café. Eu acompanho. Eu vejo a resenha de vocês aí pelas redes sociais. É, eu fico zoando ele aqui. A gente tem o restaurante que a gente come aqui, que é o clube, liberado pelo clube. A gente, às vezes, desce ali com os jogadores ali. Depois de jogo, a gente vem para cá, fica ali, toma um café, bate uma resenha. Você costuma se reunir também com os outros brasileiros que jogavam juntos e agora não estão mais? Robinho, Bianor? Não, a gente se fala constantemente. Quando dá, a gente se encontra. O Robinho vai vir para cá quarta-feira, porque é o último quarta-feira. A gente viaja só na segunda, né? Aí, o Robinho vai vir para cá, porque eu vou sair daqui. Ele vai vir para cá, vai ficar aqui de quarta até segunda-feira, até o dia de ir embora. O Bianor mora aqui. O Scoop é daqui de Scoop. Então, ele, às vezes, a gente se vê também. Ele, semana passada, veio aqui com a esposa dele, que a gente fez uma janta aqui. A gente está sempre junto. O Fernando é da cidade vizinha, mas quando teve a folga, ele veio para cá umas duas, três vezes também. Agora, foi melhor, né? Porque são jogos de quarta-feira e aí não está tendo como. Mas agora, como o último jogo é quarta-feira e a gente viaja só na segunda, provavelmente é de ir para quinta-feira, sexta-feira. Ele deve oferecer aqui também para a gente fazer um churrasco aqui de despedida dos brasileiros. A gente está sempre junto. Você chega ao Brasil quando? Eu chego ao Brasil dia 22. Dia 22 e aí retorna para a temporada, para a segunda parte da temporada quando? Então, o clube vai se representar no dia 7. 7 de janeiro. É, 7 de janeiro. E aí, como a minha viagem atrasou cinco dias e eu já estou praticamente um ano sem ir no Brasil, os caras vão me liberar até dois dias antes de ir para a Turquia. Porque a gente vai para a Turquia dia 20, para fazer pré-temporada lá. Faz um início aqui, mais trabalho físico, né? Essas coisas. E depois vai para lá, faz amistosos, lá uma condição sensacional. Então, eles vão me liberar para voltar dois dias antes só de ir para a Turquia. E aí, eu venho, venho com a minha esposa e com a minha filha e elas ficam aqui e a gente vai para a Turquia. Então, eu vou ficar até mais ou menos o voto do dia 15, dia 14 no Brasil. Fernando, eu quero te agradecer demais, cara. Assim, eu não tenho palavras para te agradecer. Você ter aceitado de pronto, né? Abater esse papo com a gente. Dizer para você parabéns pela construção da sua carreira. Tudo o que aconteceu foi vontade de Deus, né? Inclusive, os erros que você confessou ter cometido foram erros que, eventualmente, precisavam acontecer para que você também amadurecesse. E, de certa maneira, não prejudicaram outra pessoa, se não só você. E aí, você que me surpreendeu. Um cara alegre, falante, brincalhão. E, assim, fiquei muito satisfeito de bater esse papo com você. Muito obrigado. A gente sabe quando a entrevista rende, né? Porque a gente combinou uma hora e vinte, já está indo para quase duas horas. E, assim, cara, muito obrigado mesmo por você ter aceitado. E vou deixar à disposição aqui para você mandar abraço para quem você quiser. Dedicar essa entrevista para quem você quiser. Agradecer a quem, de repente, ajudou na construção da sua carreira. Porque esse vídeo, essa entrevista, vai ficar para a posteridade no nosso canal, né? Então, depois você pode compartilhar aí. Até pedir o pessoal, mais uma vez, para se inscrever no canal, né? O pessoal que estiver assistindo essa entrevista. Então, fica à vontade aí para falar com quem você quiser. Primeiro, eu que te agradeço. É um prazer enorme estar falando com você. É sempre gratificante e importante, né? Para nós, ter pessoas como você que, divulgando nosso trabalho, valorizando nosso trabalho, né? Acho que é importante, não só para mim, como para todos nós, como para todos os outros que já participaram do seu programa e que vão vir a participar. Então, meu nome e no nome de todos os outros, eu te agradeço, né? O prazer é todo meu. E essa questão dos erros ali, eu até, quando eu saí do Corinthians, eu fiz até uma tatuagem, uma tatuagem no peito aqui, que é nunca um erro, sempre uma lição. Se eu não tivesse errado naquele momento, uma hora eu ia errar, porque é do ser humano, infelizmente, a gente é passivo a erro, né? Então, serve de aprendizado, eu amadureci muito, tanto como jogador, como pessoa. Então, não me arrependo de nada que eu fiz. Talvez eu pudesse ter chegado num lugar muito maior do que eu estou hoje, mas talvez eu não fosse a pessoa que eu sou hoje, né? Então, sou uma pessoa feliz, eu tenho uma família maravilhosa, graças a Deus. Eu sou um cara que eu me sinto muito iluminado, abençoado, né? Por ter os pais que eu tenho, os avós que eu tenho, minha esposa, minha filha, por ter os amigos que eu tenho, né? Então, eu agradeço a todos eles. Eu não vou citar nomes aqui, porque são muitas as pessoas que já me ajudaram, que me ajudam e que eu tenho uma gratidão muito grande, né? Então, se eu citar o nome de alguém, de momento eu esquecer o outro, fica até chato. Então, todas aquelas pessoas que me ajudaram, que me ajudam, elas sabem a gratidão que eu tenho, o carinho, o respeito. Então, fica um abraço para todos, né? Da minha família e para todos esses amigos verdadeiros que, graças a Deus, eu tenho. Tá bom, então. Fernando, brigadão mais uma vez. Não desliga não, que eu vou me despedir do pessoal aqui e já falo com você novamente, tá bom? Tranquilo. Valeu. Forte abraço. Então, meus amigos, é isso. A nossa live de hoje chega ao final, a nossa entrevista com o Fernando Augusto, jogador do Macedônia, da Macedônia. Uma história de vida bem bacana, uma formação como atleta, uma formação como cidadão, um alicerce familiar. E está aí na construção da sua carreira. Um jogador maduro com 27 anos, como ele mesmo colocou. E, com certeza, vai galgar degrau. Está num momento bacana da sua carreira, está fazendo gols. Ele, como lateral esquerdo, também está fazendo gols aí, ajudando a sua equipe. Se Deus quiser, vai ter aí um desfecho feliz nessa temporada, né? Esportivamente falando e também na sua vida pessoal, junto com a sua família. Mais uma vez, reforçar aí a necessidade de se inscrever no canal. É só clicar aqui, ó, nesse vermelhinho aqui, nesse canto da tela aqui. Só clicar, pum! Você está inscrito no nosso canal. Ativa as notificações. Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai tomar conhecimento primeiro aqui de todo mundo. Tá certo? Então, pessoal, é isso. Muito obrigado. Um excelente final de semana a todos. Fiquem todos com Deus. Lembre-se que a pandemia ainda não passou. Vai passar, mas ainda não passou. Então, evite aglomerações. Máscara, álcool gel, higienização das mãos. E vamos tocar nossa bola para frente com muito cuidado, beleza? Um grande abraço a todos. E um bom final de semana. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.